Oiê, boa noite! Sejam bem-vindos ao último dia do CIRBA. Hoje teremos o nosso quarto módulo, módulo de animais silvestres. Vamos dar início ao nosso dia de palestras com o professor doutor Alexandre Rodrigues Silva, médico veterinário com mestrado e doutorado em ciências veterinárias, pesquisador de produtividade do CNPq, membro diretor do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal e coordenador do Laboratório de Conservação de Germoplasma Animal da UFERSA, além de desenvolver pesquisas em fisiologia e biotecnologia reprodutiva em cães e animais selvagens. Agradeço a colaboração do doutor Alexandre em aceitar o convite da larva. Espero que vocês gostem. Oi doutor Alexandre, tudo bem? Olá Tamara, boa noite. Boa noite a todos também. Primeiro eu quero agradecer, né, para mim também é realmente um prazer grande estar aqui com vocês, para a gente conversar um pouquinho a respeito das das nossas pesquisas que nós temos realizado aqui na Universidade Federal Rural do Semiárgo, mostrar para vocês também um pouquinho dessa área da tecnologia de reprodução assistida para animais selvagens. Então, muitíssimo obrigado e parabéns aí pela organização do evento. Obrigada, obrigada. Pode colocar seu slide e dar início à nossa palestra. Tenha uma ótima noite. Tá certo. Muito obrigado. Tá aparecendo aí para vocês já? Sim. Tá sim. Tá em mão da tela cheia? Tá. Ótimo. Bom, deixa eu só colocar aqui o pointer, só um minutinho. Bom, gente, então, mais uma vez boa noite, né, e mais uma vez obrigado à comissão organizadora por ter me convidado para passar aqui esse tempinho da noite com vocês, falando um pouquinho dos nossos trabalhos. Como eu já fui apresentado, eu sou o professor Alexandre Rodrigues, eu coordeno um laboratório aqui na nossa instituição, que é a UFERS, a Universidade Federal Rural do Semiárido. Ela está situada na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. E aqui nós temos, dentro da nossa instituição, o Centro de Multiplicação de Animais Selvagens, que é autorizado pelo IBAMA. Então, nós temos inúmeras espécies aqui dentro do nosso centro. E vinculado a ele, nós temos o nosso laboratório, né, que é o Laboratório de Conservação de Germoplasma Animal. A gente tem atuado nessa área de tecnologia de reprodução assistida já há 16 anos, aqui na UFESA, e aos pouquinhos, né, nós temos conseguido espaço nacional e internacional, com algumas das nossas pesquisas sendo bastante reconhecidas dentro do mundo científico, tanto aqui no Brasil como fora dele. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado a respeito delas hoje, né. Então, a gente vai falar hoje sobre a temática de técnicas de reprodução assistida, aplicadas à conservação dos mamíferos silvestres. Então, como a gente sabe, o Brasil, ele é um dos países mais ricos em biodiversidade. E, na verdade, essa biodiversidade, ela é representada por aquela grande variabilidade de organismos vivos que é compreendida entre todos os ecossistemas. E, nesse aspecto, indubitavelmente, de norte a sul, o Brasil disparadamente tem uma das maiores, se não a maior biodiversidade do planeta. Aqui no nosso país, nós temos uma representatividade de vários biomas diferentes, né. O bioma Amazônia, indubitavelmente, é o que chama mais atenção, ele é o mais conhecido. Erroneamente, a Amazônia é conhecida como o pulmão do mundo. Eu falo erroneamente porque, na verdade, a gente sabe que a maior participação nessa função de pulmão do mundo seriam os oceanos. Mas a Amazônia, ela tem sido conhecida como isso, com essa nomenclatura, e tem sido bastante divulgada e difundida mundialmente. Mas, apesar da Amazônia, ela representar toda essa importância ecológica que ela tem, a Amazônia, ela é só mais um dos biomas do Brasil. Bioma é uma unidade biológica ou geográfica com características específicas que são definidas pelo macroclima, pela sua vegetação, pelo seu solo, pela sua altitude, entre várias outras características edafoclimáticas. Então, aqui no Brasil, nós temos vários outros biomas, como o Pantanal, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas e a Caatinga. E eu, particularmente, vou ressaltar a Caatinga, porque aqui na nossa instituição, a Alfeza, a Alfeza está situada, está localizada dentro do bioma Caatinga, assim como boa parte da nossa região nordeste. O bioma Caatinga, ele tem suas peculiaridades em relação a outros biomas, porque ele enfrenta um período seco extremamente longo, que chega a durar em torno de nove meses, e um período chuvoso bem curto, de chuvas espaças, chuvas em baixa quantidade, que são capazes, entretanto, de modificar completamente o ambiente. Então, a gente está vendo aqui, do lado esquerdo, onde está o meu pointer, a gente está vendo uma imagem da Caatinga em pleno pique do período seco, e aqui do lado direito, a gente está vendo a mesma Caatinga em período chuvoso. Então, a gente vê que realmente existe uma disparidade aqui de apresentação desse bioma, mas a gente tem aqui dentro dele espécies altamente adaptadas à sobrevivência nessa região. Então, aqui, na Caatinga, a gente tem uma fauna que engloba em torno de 510 espécies de aves e em torno de 148 espécies mamíferas. Sendo que eu ressalto aqui as espécies mamíferas, porque, na verdade, as espécies mamíferas que a gente tem aqui na Caatinga, elas são bastante similares à espécie que a gente encontra em outros biomas brasileiros, como, por exemplo, onças pardas, como, por exemplo, jaguatirigas, alguns tipos de saguís, alguns tipos de porcos do mato. Então, na verdade, eu estou ressaltando o bioma Caatinga, mas aquelas pesquisas que a gente desenvolve aqui, dentro do nosso bioma, elas servem também de modelo para as mesmas espécies animais, ou até para outras espécies filogeneticamente próximas, que a gente encontra em outros biomas, além da Caatinga. Apesar de toda a importância da biodiversidade brasileira, as áreas protegidas aqui no nosso país, elas representam menos de 32% de todo o seu território. E, como a gente pode ver aqui nesse mapa, a grande maioria delas está concentrada realmente aqui para o lado da região amazônica. Como a gente pode ver espalhado aqui na Caatinga, a gente já tem uma depreciação muito grande, onde ela tem menos de 10% de áreas protegidas e, infelizmente, a cada dia, a extensão das áreas protegidas vem diminuindo, seja por um processo de desertificação natural, seja por ações humanas, etc. Isso tem impactado fortemente sobre a nossa fauna. Além disso, a gente tem visto constantemente alguns problemas relativos a queimadas em todas as regiões, e essas queimadas, elas têm levado a uma depreciação de fauna muito grande, morte de antas, de onças pintadas, etc. Ainda bem que, no Brasil, a gente tem grupos importantes que atuam diretamente no hábitat desses animais, como, por exemplo, a Reprocon, como, por exemplo, o grupo de proteção às antas. Então, todos eles têm contribuído fortemente na tentativa de salvaguardar esse patrimônio genético brasileiro, na tentativa de salvaguardar a nossa fauna. Mas essas ações, elas são ainda muito poucas. A gente lembra que existe uma importância muito grande relativa à proteção da biodiversidade e dos ecossistemas, porque a não proteção dessa biodiversidade iria impactar diretamente sobre as mudanças climáticas que a gente já vem vivenciando ao longo de vários e vários anos. Existem algumas previsões de que, dentro de 30 anos, a temperatura aqui na Caatinga, que já é alta a temperatura média, ela vai subir em torno de até um grau e meio, o que é um impacto gigantesco. A gente acaba tendo também modificações no solo, a gente acaba tendo vários impactos ambientais que vão atuar em vários outros fatores da sociedade. E a gente ressalta que a necessidade de se trabalhar com os nossos ecossistemas, a necessidade de preservar o ecossistema como um todo, a necessidade de preservar a biodiversidade, a fauna, ela tem sido cada vez mais importante e tem sido ressaltada, inclusive, em relatórios bem recentes da ONU, que mostram que, dentro dos próximos poucos anos, a gente vai ter um impacto extremamente significativo entre quase um milhão, em cima de quase um milhão de espécies da nossa biodiversidade. E isso, com certeza, vai causar uma modificação bastante significativa também no estilo de vida do homem. Então, para a gente tentar conservar essa biodiversidade, existem basicamente dois tipos de estratégias de conservação. As estratégias ex-situ e as estratégias in-situ. As estratégias ex-situ são aquelas estratégias que requerem um processo de proteção das espécies ameaçadas fora do seu habitat natural. Porque quando a gente conserva no habitat natural, a gente está realizando estratégias de conservação in-situ. Mas hoje aqui a gente só vai falar das estratégias de conservação ex-situ. Um exemplo dessas estratégias são os zoológicos. Nos zoológicos, os animais são, entre aspas, conservados, o espécime inteiro. E uma das grandes funções do zoológico deveria ser justamente fomentar a pesquisa científica de modo a gente adquirir conhecimentos a respeito dos animais para que esses conhecimentos que a gente obtém em cativeiro possam ser implantados no intuito de se preservar as espécies e as habitats naturais. Paralelamente aos zoológicos, a gente tem também a possibilidade de conservação na forma dos chamados biobancos. E é aqui justamente na formação dos biobancos que entram as tecnologias de reprodução assistidas. Um dos biobancos mais famosos do mundo, ele está situado no zoológico de San Diego, lá nos Estados Unidos. Hoje ele tem mais de um milhão de espécies que estão guardadas, espécies do mundo todo, aliás, um milhão de amostras de diferentes espécies do mundo todo, inclusive várias espécies que já foram extintas. Então, aqui a gente tem um material genético dessas espécies que, uma vez manipulado, essas espécies poderiam, então, ser novamente multiplicadas e esse banco servir como uma reserva para a gente poder, então, novamente povoar os hábitos. Agora, é claro que a gente, desde já, ressalta o seguinte, a biotecnologia é importante, mas ela não vai salvar o mundo, óbvio. Para que a biotecnologia possa ser efetiva, é importante também que haja um programa de preservação ou de restauração do hábitat da espécie, para que, uma vez que a gente consiga reproduzir aquela espécie de maneira artificial ou mesmo de maneira natural, os indivíduos ali gerados, eles possam novamente ser introduzidos em um hábitat. Então, não adianta de nada a gente produzir uma progene de uma determinada espécie se não tem onde a gente colocar. Então, a gente vai ficar com esse material genético armazenado lá de eterno, porque não teria onde a gente colocar os animais de volta a um hábitat. Os biobancos, eles praticamente têm três funções principais. A primeira função do biobanco é salvaguardar material genético de alto valor. Quando a gente fala nessa função, a gente lembra bastante daquela função que é relativa aos nossos animais domésticos. Por isso que eu coloquei um Nelore aqui para representar. Então, nos nossos animais de produção, essa função do biobanco tem sido muito bem utilizada. Então, aqui no Brasil, a gente tem um dos maiores países produtores de gado bovino, de carne de gado bovino. E justamente isso se deve, porque praticamente 85% a 90% da nossa produção se deve ao uso de tecnologias de reprodução assistida. E isso é bastante importante. Mas vamos pensar também no seguinte. Existem espécies silvestres que podem ser criadas com a finalidade de produção. Então, para essas espécies silvestres, eu posso pensar também em utilizar o biobanco com esse sentido. Por exemplo, nos porcos do mato, eu posso, de repente, fazer um programa de seleção de animais com uma maior produção de carcaça e, a partir daí, guardar sêmen daqueles machos e fazer a disseminação desse material genético para outros criatórios, no intuito também de melhorar geneticamente o potencial de carcaça naqueles outros criatórios. Então, nada impede da utilização desse propósito aqui para os biobancos. Agora, indubitavelmente, dos nossos animais selvagens, a principal função relativa aos biobancos, ela diz respeito realmente aqui onde está representada a onça pintada, que é contribuir para a redução do risco de extinção. Então, são inúmeras as espécies que estão ameaçadas no nosso país e no nosso planeta, de um modo geral, e essa talvez seja a principal função de um biobanco, a principal função da aplicação das tecnologias de reprodução assistida. Existe um terceiro objetivo que é ainda mais polêmico. Ele diz respeito ao resgate de populações extintas, e aqui a gente está representado pelo mamute. Já existem na Europa e na Ásia alguns grupos de pesquisas que têm trabalhado com material genético oriundo de espécies já extintas, como é o caso mesmo do mamute. Já foi feito um trabalho de desextinção em uma espécie caprina, que já estava extinta, foi extinta na década de 60, mas ela foi reproduzida em laboratório novamente, alguns anos atrás, por uma equipe de pesquisadores espanhóis, franceses e belgas, que é a capra pirenaica. Mas existe uma polêmica realmente muito grande em relação a esse tipo de utilização. Por quê? Qual o motivo de trazer de volta uma espécie que a própria natureza já extinguiu? Então existe essa discussão. Aqui na nossa universidade, nós somos coordenadores do Laboratório de Conservação de Germoplasma Animal, que é especializado no desenvolvimento, na aplicação de técnicas de reprodução assistida para inúmeras espécies. Aqui a gente tem o exemplo de algumas das espécies com as quais nós trabalhamos, como é o caso da onça-pintada, do tatupeba, do ubatir, os caititus ou catetos, os preás e as cutias. Existem também outras espécies agregadas, a gente vai falar de algumas delas no decorrer dessa noite de hoje. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês os resultados de algumas pesquisas relativas a biotécnicas reprodutivas para a vida selvagem que nós temos trabalhadas aqui. A gente vai separar em quatro momentos. A gente vai falar a respeito de alguns trabalhos sobre coleta e preservação de espermatozoides, trabalho de monitoramento e controle de ciclos extrais, trabalho de conservação de tecido gonadal e, finalmente, a produção em vitro de embriões e a clonagem. Vamos começar falando sobre coleta de espermatozoides. Na verdade, sempre que a gente vai instituir esse tipo de protocolo de reprodução assistida para qualquer espécie selvagem, a gente sempre se depara com um problema que é a falta de conhecimento a respeito da fisiologia daquela espécie. Muitas vezes, a gente tenta trazer protocolos que foram desenvolvidos em espécies próximas a elas para que a gente possa saltar etapas e já ter resultados um pouco mais significativos. Às vezes, a aplicação de protocolos desenvolvidos em espécies próximas, eles funcionam. Às vezes, não. Aqui na universidade, a gente tem um centro de multiplicação de animais selvagens e, dentro dele, a gente tem um projeto chamado Projeto Catetos, que são os Kite Tours. Nesse Projeto Catetos, nós temos em torno de 100 animais que nós multiplicamos eles aqui tanto naturalmente como a gente também tem estudado a fisiologia reprodutiva e desenvolvido técnicas de reprodução assistida para eles. Daí, gente, um dos nossos primeiros trabalhos foi tentar desenvolver um protocolo eficiente para a coleta de sêmen no cateto. Na literatura, até existiam alguns protocolos, só que esses protocolos eram a base da utilização do anestésico da Associação Anestésica de Teletaminos e Olazepam. Infelizmente, esses animais são altamente estressáveis e a nossa região é extremamente quente. Então, quando a gente fazia coleta utilizando esse anestésico, logo lá no começo, a gente acabava tendo, vendo que alguns animais iam a óbito e isso não era interessante. O interessante é que eu faça um protocolo de coleta que me permita coletar o animal e o animal continue a vida dele normal depois do procedimento de coleta. Então, aqui nesse trabalho da dissertação de mestrado de uma aluna minha, nós utilizamos o Propofol e desenvolvemos, então, essa aplicação do Propofol para uma coleta extremamente tranquila aqui nos catetos. A partir desse trabalho, nós precisávamos entender como que era a fisiologia espermática, a fisiologia reprodutiva da espécie. Então, nós realizamos a coleta de 52 ejaculados dos nossos animais e a partir dessa coleta dos 52 ejaculados, nós estabelecemos os padrões de referência para a espécie. Quando você trabalha com um cão, quando você trabalha com um bovino ou qualquer outra espécie doméstica, você entra ali no Colégio Brasileiro de Reprodução Animal e lá você vai encontrar o Manual de Andrologia, onde nele vai ter os padrões de referência para todas as espécies domésticas. Mas, para o Selvaz, a gente não tem esses parâmetros. Então, por isso, a partir desse trabalho aqui, hoje, a gente sabe que o volume médio de sêmen que a gente coleta da espécie é 3,5 ml, com a concentração espermática de 8 bilhões de espermatozoides por ml, em torno de 2,5 bilhões de espermatozoides por ejaculado, com uma utilidade de 85%, sendo que 86% desses espermatozoides são viáveis, com a membrana funcional em torno de 76% e uma morfologia da ordem de 80% normal. A partir desses conhecimentos, a gente também aplicou métodos de coleta de sêmen em outras espécies, como é o caso aqui dos tatus. Nos tatus, a primeira vez que a gente viu o espermatozoide dessa espécie no microscópio, a gente pensou que, primeiro a gente pensou que todos estavam defeituosos daquele animal. Depois, a gente começou a ver que em todos os animais eram similares e a gente percebeu que, na verdade, o espermatozoide do tatu realmente é diferente. Ele tem uma cabeça bastante, de tamanho bastante significativo, comparado a outras espécies, tem uma cauda muito curta e uma peça intermediária, a gente fez uma análise por microscopia eletrônica, que a gente observou que essa peça intermediária é extremamente rica em voltas em voltas mitocondriais. A gente tem várias mitocondriais aqui justamente para garantir o movimento para poder empurrar essa cabeça de grandes dimensões. Outra coisa, a primeira vez que a gente viu, olha só, a gente pensava que eles tinham três caudas, duas caudas, mas aí na microscopia eletrônica a gente identificou que, na verdade, os espermatozoides do tatupeba, eles são ejaculados pregadinhos uns nos outros. Eles têm uma região côncava e uma região conféxia onde eles se conectam e aí eles são ejaculados desse modo. E isso é um modo de justamente eles pouparem energia ali dentro do epidídio, para eles não ficarem se movendo à toa, para que quando eles sejam ejaculados no trato genital da fêmea, as secreções do trato genital da fêmea promovam o desprendimento desses espermatozoides e eles consigam, então, prosseguir. Só que até então a gente não sabia disso, só naquela época lá, em 2010, eu acho. Nos coatis, a gente também realizou coleta de semente deles por eletroxaculação, a gente descreveu aqui, na época, a primeira vez, o espermatozoide do coati e a gente identificou esse capuchão aproximal destacado, que é uma característica espermática própria da espécie, que a gente observa aqui tanto em microscopia de luz, quanto aqui, à esquerda, na microscopia eletrônica de transmissão. O protocolo que a gente desenvolveu para os coatis, a gente também aplicou para o próximo cancribrus, que é o guaxinim, guaxinim mão pelada que a gente tem aqui na nossa região. Foi um protocolo extremamente eficiente também. Uma coisa que chama atenção aqui nos proxionídeos é que, primeiro, eles são pouco estudados sobre o ponto de vista reprodutivo. Segundo, o pênis deles parece um pouco com o pênis do cão, inclusive ele tem um osso peniano dentro dele, só que ele tem uma membrana móvel aqui sobre ele e essa membrana móvel às vezes dificultava a cateterização do pênis, a cateterização uretral, mas com o passar do tempo a gente conseguiu fazer direitinho. Um dos nossos grandes desafios hoje aqui é coletar sêmen de cutias. A gente, quando começou a coleta, a gente utilizou uma tecnologia que era descrita lá em Trinidad e Tobago e era uma tecnologia que permitia a coleta de só 30% dos animais, ou seja, de cada 10 animais só 3 davam sêmen. Hoje a gente conseguiu fazer modificações no protocolo eletrojaculatório, a gente conseguiu modificar a onda elétrica, conseguiu modificar o impulso elétrico e o tipo de série que a gente utiliza de impulsos elétricos também e hoje a gente consegue coletar na ordem de 40% a 50%, mas ainda assim é muito baixa comparado a um cateto. Nos catetos eu tenho um protocolo que funciona de 80% a 100% e na onça pintada é quase que 100% mesmo. Então a gente tem alguns desafios a cumprir aqui com a cutia onde a gente pretende aperfeiçoar o protocolo. Existem outras técnicas, inclusive aqui no Brasil, o pessoal da Reprocon, que trabalha com várias outras espécies, eles desenvolveram um método que não precisa do eletrojaculador, é um método à base de coleta farmacológica ou coleta química e a gente vai tentar adaptar esse tipo de metodologia aqui para os nossos animais para a gente verificar a eficiência, principalmente aqui para a cutia, já que é tão difícil coletar o sêmen desse animal. Nós temos também um trabalho com a onça pintada, foi um trabalho feito em parceria com a Estadual de Ceará. Na onça pintada nós trabalhamos com os animais de alguns zoológicos aqui da região nordeste, o nosso aluno ele se deslocava até a vários zoológicos, hoje ele é o doutor, o doutor Erlon, ele coletava o material desses animais e aí a gente fazia a avaliação andrológica deles, aqui está um exemplo dos testículos e do pênis, que é de pequenas dimensões da onça pintada, mas também tem os espículos penianos igual gato doméstico. E aí a gente descreveu a morfologia, morfometria, a outra estrutura que a gente está vendo aqui nessa foto e a atividade mitocondrial do esfermatozoide da onça pintada. Uma vez que a gente tenha dominado as técnicas de coleta de espermatozoides, o nosso passo posterior é criopreservar esses espermatozoides, utilizando aqui esses princípios de criobiologia. Só que a gente precisa entender que o princípio de criobiologia ele funciona de modo diferente para cada espécie. Cada espécie tem uma constituição bioquímica no seu espermatozoide diferente, tem um conteúdo de líquidos diferente dentro do espermatozoide, e isso faz com que a gente precise de protocolos diferentes. Então, para quem tem um conhecimento básico de criopreservação, sabe que a gente precisa utilizar meios diluentes, sabe que a gente precisa utilizar crioprotetores, crioprotetores extracelulares, crioprotetores intracelulares, só que para cada espécie a gente vai ter ajustes diferentes nos tipos de diluentes que a gente vai utilizar. Os catetos foram a primeira espécie com a qual a gente começou a trabalhar com criopreservação ainda em 2010, e hoje a gente já tem um protocolo imensamente bem sucedido. No passado, a gente tentou inicialmente, como eles são parentes próximos do suíno doméstico, a gente tentou inicialmente utilizar protocolos que eram utilizados para o suíno doméstico, só que com o passar do tempo, a gente viu que não era possível, os protocolos com o suíno doméstico não funcionavam bem para o cateto. Daí, a gente parou de usar esses protocolos e foi utilizar outros diluentes como, por exemplo, o tris. Então, o diluente à base de tris hoje, ele funciona super efetivamente para a congelação do seme do cateto, assim como também outros diluentes, como a água de coco, dentre outros. Com o passar do tempo, a gente foi fazendo uma evolução dos diluentes que a gente utilizava para o cateto. A gente inicialmente fez uma substituição dos crioprotetores extracelulares pela lipoproteína de baixa densidade da gema de ovo, que funcionou muito bem, mas também a gente fez a substituição do crioprotetor externo pelo aloe vera, que também a gente teve excelentes resultados, inclusive esses resultados aqui deram aqui para o nosso grupo o prêmio CAPES de teses do Brasil. A gente ficou entre as três melhores teses de doutorado na área de medicina veterinária no Brasil no ano de 2016, foi uma orientada minha analisa. A gente tem continuado a estudar também o efeito da congelação aqui no seme dos catetos e a gente identificou, por exemplo, que o seme desses animais congela melhor quando esses animais são coletados durante a estação chuvosa do que durante a estação seca. A gente na época hipotetizava que provavelmente o clima induziria algum tipo de modificação no plasma seminal desses animais e de fato nós comprovamos isso em um trabalho posterior onde a gente mostrou que durante a estação chuvosa a gente acaba tendo uma maior produção de frutose que serve de nutriente para o espermatozoide gerando energia e também de cálcio que participa de várias reações metabólicas que vão determinar a motilidade dos espermatozoides. Então, o que se observou é que realmente existe uma modificação bioquímica no seme dos animais de modo que eles tenham uma melhor congelabilidade durante a estação chuvosa em detrimento daquele material quando ele é coletado na estação seca. Continuando esses estudos então, para a gente entender melhor a fisiologia espermática dos catetos, nós fizemos um mapa proteômico do plasma seminal dessa espécie e nós identificamos ali no plasma seminal 23 diferentes proteínas onde algumas dessas proteínas tinham a capacidade protetiva ou participavam de algumas reações bioquímicas dentre elas a maioria delas era a clusterina a espermadesina suína só que surpreendentemente a gente encontrou no plasma seminal do cateto uma grande quantidade de bodezina a bodezina ela recebe esse nome porque ela foi primeiramente identificada nos caprinos e aí a gente identificou nessa espécie uma proteína de um que é comumente encontrada em uma espécie que filogeneticamente não é tão próxima a ela assim isso foi interessante mas isso também ajudou a gente a entender porque os protocolos de congelação do semi de cateto são mais próximos aos protocolos feitos para os pequenos ruminantes do que aqueles inicialmente feitos para os suínos então aquele lance do modelo experimental que a gente falou lá no começo às vezes ele não funciona porque o que a gente esperaria era que o protocolo do suíno fosse melhor para o cateto mas na verdade não é a onça pintada a gente também já congelou o semen dela utilizando diferentes diluentes o tris e a água de coco e observou o reflexo dessa congelação sobre a a microscopia eletrônica a outra estrutura dos esfermatozoides de um modo geral o diluente tris ele promoveu melhores resultados a gente conseguiu em torno de 50% de motilidade pós descongelação inclusive a gente utilizou esse semen para produzir embriões só que eram embriões heterólogos a gente pegou o espermatozoide da onça pintada e fecundou o ovócito de gatas domésticas produzindo embriões que se desenvolveram até a fase de blastocisto hoje esses embriões eles estão armazenados eles estão congelados nos tatus os protocolos de criopreservação que nós testamos ainda são também um desafio os resultados eles são muito baixos a gente tem em torno de 10% só de viabilidade pós descongelação a gente tinha tinha uma dúvida muito grande se congelava o espermatozoide do tatu dissociando os espermatozoides para congelá-los como célula ou aproveitava o conjunto e congelava os espermatozoides como um tecido as nossas pesquisas no momento elas estão paradas com o tatu o último trabalho que a gente fez foi em 2018 mas a gente pretende ainda tentar aperfeiçoar um pouco esse protocolo em todo caso na época nós estudamos o efeito da congelação sobre as membranas plasmáticas e a bainha mitofondrial do espermatozoide do tatu bem como sobre a outra estrutura para que a gente pudesse entender exatamente onde que a criopreservação estava agindo negativamente de modo a que a gente pudesse melhorar esses resultados outras espécies com as quais a gente tem trabalhado também são os roedores selvagens como é o caso dos preás e das cutias só que aqui tem um diferencial como a gente não tem protocolos tão eficientes para a coleta de sêmen deles a gente acaba aproveitando os animais que são abatidos pega os epididimos desses animais e trabalha congelando os espermatozoides epididimários então hoje a gente tem protocolos bem eficientes principalmente a base de tris para o pré-á e a base de água de coco para a cutia e é interessante eu falar isso porque às vezes as pessoas pensam que por eles serem tão próximos o tipo de diluente vai ser o mesmo só que olha só o espermatozoide da cutia ele é elipsoide ele tem um formato parecido com o espermatozoide de um cachorro por exemplo só que o espermatozoide aqui do pré-á ele tem uma cabeça bem diferenciada ela é maior do que o da cutia e a morfologia dela ela deixa eu ver assim ela tem um capuchão acrossômico o acrossoma dela ele é destacado naturalmente destacado então isso dá uma morfologia completamente diferenciada para o espermatozoide dessa espécie e isso faz com que na congelação a gente tenha respostas diferentes com diluentes diferentes mesmo eles sendo espécies de roedores cavídeos estricognatos paralelamente aos estudos com os mártires a gente também tem estudado as fêmeas então a gente tem tentado desenvolver por exemplo métodos para a gente compreender a fisiologia reprodutiva da fêmea monitorando seus ciclos extrais mas também tentando controlar esses ciclos extrais para a gente monitorar o ciclo extrais das nossas fêmeas mamíferas nós temos trabalhado com algumas metodologias diferentes por exemplo citologia vaginal ultrassonografia e obviamente as mensurações hormonais as mensurações hormonais elas são as mais interessantes de todas elas são o nosso padrão ouro que servem de referência para a gente poder entender as outras metodologias associadas a ela então a gente consegue perceber várias nuances aqui nesse gráfico por exemplo é um gráfico de fêmeas de cateto são quatro fêmeas diferentes então nessa primeiro gráfico aqui eu observo pique estrogênico fase progesterônica e novo pique estrogênico como qualquer outra espécie doméstica mas nesses outros gráficos aqui nós observamos modificações bem gritantes nós observamos piques estrogênicos consecutivos sem ação de progesterona entre eles nós observamos concomitância entre fase progesterônica e estrogênica ao mesmo tempo então se existe uma diversidade muito grande ainda a ser explorada nessas espécies porque parece existir uma variabilidade individual muito grande justamente porque a gente tem uma heterogeneidade genética imensa em todo o caso que nos nossos catetos nós conseguimos definir uma espécie de padrão onde nós observamos que o ciclo estral da espécie é em torno de 21 dias sendo seis dias de fase estrogênica e 15 dias de fase progesterônica a partir do conhecimento do ciclo estral natural nós podemos então tentar desenvolver métodos para a sincronização do estro nessas espécies então nós utilizamos tanto o protocolo a base de prostaglandina F2 alfa mas os resultados eles não eram tão interessantes porque a gente induzia o CIL mas não sincronizava nós tínhamos fêmeas que respondiam entrando no CIL nove dias após o protocolo e outros 12 dias 15 dias 19 dias o que na verdade ali já poderia nem ser realmente um CIL induzido mas sim o CIL natural já se manifestando daí nós fomos tentar protocolos diferentes a base de associação de gonadotrofinas e nesses protocolos nós conseguimos uma eficiência de 100% nós testamos em torno de 30 fêmeas e todas as fêmeas seis dias após a administração única do protocolo elas manifestavam CIL então nós fomos tentar fazer o primeiro o primeiro experimento relativo a inseminação artificial nessa espécie daí nós observamos que 60 dias após a inseminação artificial 70% dos animais não tinham retornado ao estro nesse momento eles ainda manifestaram altas concentrações de progesterona nós fizemos a ultrassonografia mas não conseguimos identificar um embrião naquele momento o que a gente entende é que provavelmente possa ter existido a reabsorção embrionária mas como a gente fez a ultrassonografia muito tardia para não estressar os animais nós não conseguimos detectar tais embriões então a nossa intenção é aperfeiçoar o protocolo de sincronização e também tentar utilizar protocolos de diagnóstico de gestação mais precoces para que a gente possa então ter uma certitude a respeito dos dados que a gente possa encontrar para a gente poder entender melhor como que o protocolo de sincronização ele estava atuando sobre o ovário dessas fêmeas nós fomos estudar a ação molecular da estimulação de gonadotrofina sobre o ovário foi um trabalho feito em parceria com a equipe do professor Vicente Figueiredo lá da UES então nós observamos que de fato esses protocolos eles são adequados para a estimulação ovariana sendo que receptores para o FSH e alguns fatores de crescimento eles vão ser mais expressos no desenvolvimento inicial dos folículos enquanto que o receptor de LH ele vai ser mais importante no crescimento final do folículo e na verdade esses achados aqui só comprovaram o que a gente tem observado na prática onde nos catetos a gente tem uma expressão fisiológica reprodutiva bastante similar à sequência hormonal que a gente observa nas demais espécies conhecidas como por exemplo as espécies domésticas nós também já monitoramos o cicloestral da fêmea de Tatupeba aqui está o resultado do nosso trabalho onde a gente identificou que elas apresentam cicloestral de 28 em média de 23 dias e eles têm uma fase estrogênica caracterizada por dois piques e entre esses piques de fase estrogênica a gente tem aqui a fase progesterônica se eu sobrepor os dois gráficos aqui do estrógeno e da progesterona eu vou ter o mesmo comportamento hormonal que a gente tem em outras espécies só que um pouquinho mais longo vai ser de 23 dias nas cutias nós também trabalhamos com monitoramento de cicloestral aqui a gente observa uma fêmea de cutia em sil onde ela promove a abertura do operculo e ela também promove a dissolução de uma membrana que ela tem aqui nessa região ela só perde essa membrana durante o cio e a gente identificou que ela tem um cicloestral as cutias da nossa região tem um cicloestral em torno de 28 dias e uma coisa interessante aqui também sobre a cutia é que elas costumam ter uma fase reprodutiva mais pronunciada após a estação chuvosa e aí durante a fase seca a gente tem muito poucos animais entrando no cio e de fato se reproduzindo com base nisso nós desenvolvemos desse trabalho que visava a indução do estro nas cutias utilizando a prostagandina associada ao GNRH durante a fase não reprodutiva da cutia e aí de fato a gente estabeleceu esse protocolo para indução durante a fase seca e a gente teve uma eficiência da ordem de 60% então de uma espécie que a gente aqui no nosso criatório praticamente era 0% a gente conseguiu então avançar para 60% nós também temos trabalhado desenvolvendo tecnologias para recuperação de germoplasma de espécies de indivíduos que vem à morte subitamente um desses trabalhos visa a recuperação e criopreservação de material epididimário nós estamos vendo aqui nessa imagem o complexo testículo epididimário de um cateto sendo feita de secação em seguida a gente faz aqui a dissecação por completo da cauda nós realizamos uma lavagem retrógrada desse material aqui dentro da cauda do epididimo e congelamos surpreendentemente para que para o espermatozoide epididimário nós tivemos melhores resultados com o diluente à base de água de coco do que com o diluente tris contrário daquele material que é ejaculado provavelmente esse resultado aqui é porque o espermatozoide epididimário não entrou em contato com o plasma seminal daí é possível que a água de coco ela reaja com o plasma seminal do cateto e isso faz com que o tris acabe tendo uma maior eficiência no caso do material ejaculado ao contrário do material epididimário mas esse trabalho ele é importante também para alertar que dependendo da fonte do espermatozoide pode ser que nós precisamos modificar o protocolo de criopreservação recentemente a gente estabeleceu recentemente não na verdade já está com 10 anos a gente estabeleceu uma parceria com o Smithsonian Institution o Smithsonian é um instituto bastante conhecido lá dos Estados Unidos ele é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo na área de animais selvagens e nós temos um projeto aprovado pelo CNPq que fomenta o desenvolvimento de uma nova tecnologia uma tecnologia bem recente que nós somos alguns dos pioneiros do mundo que é a tecnologia de criopreservação do tecido testicular aqui a gente está vendo alguns exemplos aqui no começo a gente tem um pedaço de tecido testicular que não foi não foi congelado e nas outras três imagens a gente tem tecido testicular congelado certo? só desligar aqui pessoal só um minutinho e aqui a gente tem material material que foi congelado daí gente nós temos aqui espermatogônias pós congelação espermatogônias mantidas sua estrutura viável e espermatogônia danificada só que um dos grandes achados aqui que a gente tem é a manutenção do tubo seminífero a manutenção do lúmen do tubo seminífero porque justamente uma das dificuldades de se criar ou preservar o tecido é porque a gente tem vários tipos de celulares diferentes que respondem de maneira diferente mas a gente conseguiu desenvolver aqui um protocolo eficiente mesmo para animais adultos cuja puberdade ela ela inicia o processo de espermatogênese e heterogeniza mais ainda esses tipos celulares esse protocolo de criopreservação ele tem sido também aplicado em outras espécies como aqui nos 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 preás e nas cutias né nós já apresentamos em alguns congressos esses resultados deve estar estamos produzindo o artigo agora e também temos aplicado essa metodologia para cães domésticos como a gente foi apresentado no começo nós trabalhamos tanto com animais selvagens como também com cães domésticos por outro lado nós também temos tecnologias voltadas para a preservação do tecido gonadal das fêmeas então a gente sabe que dentro do ovário de uma fêmea existem milhares de folículos ovarianos e acaba havendo uma perda folicular muito grande quando essa fêmea acaba vindo a óbito porque a gente acaba desperdiçando esse material genético desse animal então nós trabalhamos aqui com a tecnologia do ovário artificial segundo a tecnologia do ovário artificial inicialmente a gente é preciso que a gente tente conhecer a fisiologia do ovário então aqui está o nosso trabalho inicial com os catetos me desculpem estar falando relativamente rápido mas é que eu estou tentando cumprir o tempo e tem bastante coisa para a gente falar então aqui a gente tem o nosso trabalho inicial onde nesse trabalho a gente identificou que cada ovário da fêmea de cateto ele tem em torno de 33 mil folículos ovarianos ou seja uma fêmea de cateto adulta ela vai ter em torno de 65 mil folículos ovarianos então quando uma fêmea morre eu posso então salvaguardar esse ovário dessa fêmea e aí utilizar esse material para a produção de ósseos que vão servir para outras biotecnologias como a clonagem como a fertilização são in vitro e como várias outras as técnicas de reprodução assistida o próximo passo então seria a gente isolar esse folículo ovariano aqui a gente está vendo um ósseo isolado captado pela microscopia eletrônica essa imagem aqui é a única no mundo e aqui a gente está vendo um teste de viabilidade desses folículos ovarianos na verdade é um teste de viabilidade das células que revestem o folículo ovariano nós temos também desenvolvido protocolos para guardar esse material no biobanco é um protocolo de vitrificação aqui nessa imagem do lado esquerdo nós temos o tecido antes da congelação e do lado direito nós temos o tecido após a congelação ele totalmente bem preservado tanto as células somáticas que circundam o ósseo como o próprio ósseo nós temos trabalhado em parceria com o grupo do professor Ricardo Figueiredo e da professora Ana Paula lá de Fortaleza e nós temos testado esse dispositivo esse dispositivo ele é chamado de Ovarian Tissue Cryo System é OTC e esse Ovarian Tissue Cryo System ele é justamente um dispositivo que ele vai permitir que a gente armazene dentro dele esse material esse tecido ovariano e para ser salvaguardado para ser utilizado no futuro agora como que a gente vai utilizar esse material uma das maneiras seria desenvolvendo-se protocolos de cultivo in vitro que permitam o desenvolvimento daquele folículo pré-antral até a fase de folículo ovulatório nós temos desenvolvido alguns meios de cultivo alguns sistemas de cultivo nesses sistemas nós temos testado por exemplo o hormônio folículo estimulante a proteína morfogênica óssea número 15 que é um fator de crescimento e também o fator de diferenciação e crescimento número 9 então são algumas substâncias que são adicionadas ao meio de cultivo no intuito de a gente conseguir promover o desenvolvimento daquele folículo a gente tem obtido algum êxito com esse protocolo de sistema in vitro mas eu acredito que o principal feito que a gente conseguiu atingir foi justamente nos roedores aqui nos roedores nós temos tanto caracterizado a população folicular de preás e de cutias nós temos também tentado desenvolver o cultivo só que o cultivo que nós fizemos aqui foi um cultivo em vivo tá utilizando o chamado xenotransplante olha só o que a gente fez a gente pegou o ovário da cutia a gente coletou o ovário da cutia congelou né por vitrificação e deixou ele armazenado lá no botijão criobiológico depois de mais ou menos uma semana nós pegamos camundongas severamente imunodeprimidas fizemos o ovário salpingo esterectomia tiramos o ovário dessas camundongas para excluir a fonte de hormônios dessas camundongas e transplantamos os fragmentos dos ovários das cutias para as camundongas daí gente nós observamos que dentro de mais ou menos 20 dias nós conseguimos observar o fragmento de ovário da cutia dominando o sistema hipotalâmico hipofisário da camundonga onde ele conseguiu reativar o sistema hipofisário hipotalâmico da camundonga levando ao retorno da atividade ovariana isso foi alcançado em 16% dos fragmentos vitrificados e 80% dos fragmentos de ovário afresco daí as nossas camundongas estimuladas pelo ovário da cutia elas entraram em cio elas manifestaram carotinização da epitélio vaginal e elas manifestaram os piques estrogênicos esse trabalho aqui rendeu pra gente inclusive atingir a ovulação aqui está um corpo núcleo que foi alcançado dentro de 40 dias depois quando os animais foram eutanasiados e esse trabalho aqui rendeu pra gente um convite pra capa da revista de uma publicação alemã e também uma indicação pra um prêmio na Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões e por falar em embriões nós temos também uma parceria com a professora Alexandra Pereira aqui da nossa instituição onde nós temos trabalhados com a produção de embriões aqui a gente tem alguns embriões que foram produzidos partendo geneticamente esses embriões não foram produzidos pela fertilização do espermatozoide eles foram produzidos por uma eles foram quimicamente ativados então nós utilizamos alguns agentes químicos pra induzir um ósseo pra se transformar em um embrião obviamente aqui a gente só tava querendo testar o sistema de produção em vitro o sistema de cultivo em vitro e também produzir ósseos pra serem utilizados em outra biotecnologia que é a clonagem nós temos essa parceria com a professora Alexandra e com ela nós temos trabalhado montando um banco somático esse banco somático visa justamente a gente guardar material genético de células do tecido da pele desses animais nós temos trabalhado com a onça pintada com os catetos com as cutias com os tatus no intuito justamente de montar esse banco pra no futuro a gente tentar juntar essas células somáticas que são chamadas de carioplastos com aqueles ósseos que a gente maturou e conseguiu fazer ativação partenogenética fazer a chamada eletrofusão pra que a gente possa então atingir a produção de um clone a gente tá longe desse passo mas a gente tá trabalhando nos dois sistemas em separado a produção de carioplasto e a produção do citoplasto pra finalizar só mostrar pra vocês alguns dos novos desafios que a gente tem são trabalhos que estão sendo conduzidos agora a gente tá estudando a população folicular variano nos tatus os tatus eles são um reservatório do micobacterium leprae nós devemos apresentar no próximo mês no Congresso Brasileiro de Reprodução os resultados desse trabalho de fato o micobacterium ele causa uma alteração nos ovários dessa fêmea e provavelmente isso também deve se refletir na fêmea humana quando ela está infectada pelo micobacterium nós temos também uma parceria com o Instituto MP de proteção às antas e nós estamos tentando monitorar a atividade reprodutiva e descrever as características reprodutivas dessa espécie aqui no Brasil embora seja um dos maiores mamíferos que a gente tem aqui no Brasil o maior mamífero da América Latina infelizmente tem muito pouca pesquisa a respeito dela e nós estamos tentando contribuir com esses dados a respeito da reprodução desses animais temos também trabalhado aceitamos o desafio de fugir um pouco dos mamíferos e trabalhar com as aves e nesse sentido nós temos caracterizado e conservado os espermatozoides de ema e também de abelhas nós aqui na universidade nós temos um grupo muito forte na área de apicultura eles nos procuraram para a gente tentar desenvolver tecnologias de reprodução assistida para a gente também compreender aqui os efeitos climáticos sobre os parâmetros espermáticos dessas abelhas independente de qual seja a tecnologia de reprodução assistida o nosso intuito final é justamente tentar obter a progene dessas espécies o que a gente pretende realmente é produzir filhotes independente de qual seja a tecnologia desde a tecnologia de sêmen com a inseminação artificial até a produção in vitro ou a clonagem o nosso intuito final é obter a progene justamente do intuito de a gente tentar barrar essa perda de espécies tão significativa que tem acontecido como por exemplo as organizações das nações unidas da ONU elas mostraram num relatório recente que cerca de um milhão de espécies no mundo estão sob risco de extinção é claro que a conservação ela parte de uma estratégia multidisciplinar a biotecnologia ela é só um elo de um grande quebra-cabeça que envolve outros profissionais voltados a ciência e pesquisa voltada a educação ambiental as estratégias in situ e as estratégias ex situ e obviamente suporte governamental e políticas públicas que possam então fomentar o desenvolvimento dessas pesquisas bom eu agradeço aqui a atenção de vocês eu peço desculpas demais por ter corrido um pouco mas como o tempo era restrito dentro de mais ou menos uma hora eu tentei falar um pouco a respeito de todas as tecnologias que nós temos feitos aqui na universidade para que vocês tenham uma ideia geral daquilo que a gente está fazendo mas nós não somos o único grupo aqui no Brasil tem vários outros grupos bem fortes também que tem trabalhado com essas tecnologias inclusive para outras espécies eu deixo aqui o meu Instagram e o meu e-mail caso vocês queiram entrar em contato lá no meu Instagram vocês vão encontrar também o Instagram do laboratório porque na verdade esse aqui é um Instagram pessoal era até para eu ter mudado o Instagram do laboratório onde a gente divulga os resultados dos trabalhos que a gente vem fazendo tá então gente obrigado aí pela atenção e caso alguém tenha alguma pergunta alguma coisa eu fico aqui à disposição de vocês tá muito obrigada doutor Alexandre foi uma palestra muito esclarecedora cheia de curiosidades eu adorei a gente tem vários elogios aqui no chat tem uma pergunta eu só não sei como é que eu paro aqui a transmissão vai ter que parar a tela achei pronto a gente tem uma pergunta aqui o que o senhor acha sobre a população ainda apontar que os zoológicos são locais de maus tratos e desconhecer todo o trabalho de preservação em relação à transferência de animais para santuários olha gente eu acho que tudo é uma questão de desinformação mesmo tá acredito eu que durante muitos anos a gente tem enfrentado graves problemas relativos a essa entre aspas discriminação dos zoológicos e tem havido ainda muito pouca informação disponibilizada a gente vê grupos muito radicais agindo contrariamente ao zoológico então assim eu realmente eu sou contra essa situação eu conheço alguns dos maiores zoológicos do mundo conheço os zoológicos nos Estados Unidos zoológicos de Nova York zoológicos de o Smithsonian também que eu acho que é o segundo a ser maior do mundo então gente eles fazem trabalho de pesquisa fantásticos eu acho que a questão é mostrar para as pessoas que o zoológico ele não é só uma vitrine para você chegar lá e olhar para os animais ele não serve só para isso ele serve para a gente aprender com aqueles animais e esse aprendizado ele voltar para a vida salvagem então eu acho que precisa a gente focar nisso aqui em relação à transferência dos animais para santuários obviamente para o animal seria infinitamente melhor mas dentro dessa premissa de que o zoológico ele pode e deve cumprir a sua função também eu acredito que a gente possa trabalhar nos dois aspectos não só os zoológicos mas os criatórios aqui na universidade a gente tem um criatório científico eu acho que existe campo para todo tipo de estratégia na tentativa de se contribuir com a conservação desses animais e também se gerar conhecimentos sim, sim hoje ainda é muito discutido Reinaldo Oliver perguntou boa noite como reproduzir uma espécie silvestre de modo legal em cativeiro para fim de comercialização de carne como por exemplo como acontece com carne de jacaré olha, para a gente montar um criatório é necessário primeiro que você atenda a todas as prerrogativas que são preconizadas pelo IBAMA daí você precisa entrar em contato com o IBAMA para que haja fiscalização daquele local e ver se ele atende as expectativas e aí vem todo o trâmite burocrático para esse processo existem no Brasil alguns criatórios legalizados de algumas espécies como é o caso do jacaré como é o caso de catetos mesmo a gente tem aí na Bahia inclusive alguns criatórios de porcos do mato cutias também podem ser criadas em cativeiro etc mas é só a questão de se informar junto ao IBAMA e ver os trâmites que devem ser seguidos entendi aqui no mais a gente tem muitos elogios muito obrigada pela palestra doutor Alexandre foi um prazer ter o senhor aqui no nosso simpósio na nossa segunda edição espero que todo mundo que tenha assistido tenha gostado tá ótimo gente eu que agradeço mais uma vez o convite tá e fico à disposição no futuro aí parabéns aí pela organização e sucesso no restante do evento muito obrigada obrigada valeu gente a gente vai retornar às oito horas com a palestra sobre reprodução de cetáceos com a bióloga Alessandra então peço que vocês continuem aqui na transmissão que a gente volta às oito horas obrigada acho que minha maior preocupação é conseguir entrar preparado para o mercado de trabalho na faculdade a gente tem muita parte teórica mas falta a parte de fazer as coisas a parte prática e eu acho que é isso que falta um pouco às vezes na faculdade você ter essa manipulação os cavalos e tal para você ter um interesse maior na matéria eu nunca tive a oportunidade que o curso da ATP gera para a gente gera para os alunos que sempre fazem o curso aqui a gente tem a rotina de vivência mesmo a campo a gente passa o trato dos animais a gente busca animal no pasto além de ter tanto a teoria quanto a prática já logo em seguida a gente emprega mais de 100 veterinários na nossa equipe e eu acho que hoje o mercado ele está muito ruim muito pobre na questão de pessoas já formadas pessoas que venham para a empresa ou para o mercado de trabalho já com a experiência que necessitam ter a gente vem com essa parceria já desde o começo deles e o grande diferencial da ATP é essa parte prática do conhecimento com o cavalo da experiência do campo que acho que isso hoje nas faculdades infelizmente a gente não tem mais isso com o intuito de melhorar e capacitar os médicos veterinários ainda estudantes então a nossa ideia dentro da ATP é conseguir proporcionar uma prática uma vivência diferenciada do que ele consegue hoje nas universidades sempre tendo muitos animais para ele conseguir executar as funções que ele vai atingir no mercado futuro também temos alguns diferenciais com a nossa estrutura de hospedagem nossa interação com todos esses alunos sempre visando um mercado de trabalho para o futuro acho que minha maior preocupação é conseguir entrar preparado para o mercado de trabalho na faculdade a gente tem muita parte teórica mas falta a parte de fazer as coisas a parte prática eu acho que é isso que falta um pouco às vezes na faculdade você ter essa manipulação os cavalos e tal para você ter um interesse maior na matéria eu nunca tive a oportunidade que o curso da ATP gera para a gente gera para os alunos que sempre fazem o curso aqui a gente tem a rotina de vivência mesmo a campo a gente passa o trato dos animais a gente busca animal no pasto além de ter tanto a teoria quanto a prática já logo em seguida a gente emprega mais de 100 veterinários na nossa equipe e eu acho que hoje o mercado ele está muito ruim muito pobre na questão de pessoas já formadas pessoas que venham para a empresa ou para o mercado de trabalho já com a experiência que necessitam ter a gente vem com essa parceria já desde o começo deles e a grande diferença da ATP é essa parte prática do conhecimento com o cavalo da experiência do campo porque acho que isso hoje nas faculdades infelizmente a gente não tem mais isso com o intuito de melhorar e capacitar os médicos veterinários ainda estudantes então a nossa ideia dentro da ATP é conseguir proporcionar uma prática uma vivência diferenciada do que ele consegue hoje nas universidades sempre tendo muitos animais para ele conseguir executar as funções que ele vai atingir no mercado futuro também temos alguns diferenciais com a nossa estrutura de hospedagem nossa interação com todos esses alunos sempre visando um mercado de trabalho para o futuro acho que minha maior preocupação é conseguir entrar preparado para o mercado de trabalho na faculdade a gente tem muita parte teórica mas falta a parte de fazer as coisas a parte prática eu acho que é isso que falta um pouco às vezes na faculdade você ter essa manipulação os cavalos e tal para você ter um interesse maior na matéria eu nunca tive a oportunidade que o curso da ATP gera para a gente gera para os alunos que sempre fazem o curso aqui a gente tem a rotina de vivência mesmo a campo a gente passa o trato dos animais a gente busca animal no pasto além de ter tanto a teoria quanto a prática já logo em seguida a gente emprega mais de 100 veterinários na nossa equipe e eu acho que hoje o mercado ele está muito ruim muito pobre na questão de pessoas já formadas pessoas que venham para a empresa ou para o mercado de trabalho já com a experiência que necessitam ter a gente vem com essa parceria já desde o começo deles e a grande diferença da ATP é essa parte prática do conhecimento com o cavalo da experiência do campo porque acho que isso hoje nas faculdades infelizmente a gente não tem mais isso com o intuito aí de melhorar e capacitar os médicos veterinários ainda estudantes então a nossa ideia dentro da ATP é conseguir proporcionar uma prática uma vivência diferenciada do que ele consegue hoje nas universidades sempre tendo muitos animais para ele conseguir executar as funções que ele vai atingir no mercado futuro também temos alguns diferenciais com a nossa estrutura de hospedagem nossa interação com todos esses alunos sempre visando um mercado de trabalho para o futuro Música 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 mas falta a parte de fazer as coisas, a parte prática. E eu acho que é isso que falta um pouco, às vezes, na faculdade, você ter essa manipulação, os cavalos e tal, para você ter um interesse maior na matéria. Eu nunca tive a oportunidade que o curso da ATP gera para a gente, gera para os alunos que sempre fazem o curso. Aqui a gente tem a rotina de vivência mesmo a campo, a gente passa o trato dos animais, a gente busca animal no pasto, além de ter tanto a teoria quanto a prática já logo em seguida. A gente emprega mais de 100 veterinários na nossa equipe e eu acho que hoje o mercado está muito ruim, muito pobre, na questão de pessoas já formadas, pessoas que venham para a empresa ou para o mercado de trabalho já com a experiência que necessitam ter. A gente vem com essa parceria já desde o começo deles e a grande diferença da ATP é essa parte prática do conhecimento com o cavalo, da experiência do campo, porque acho que isso hoje nas faculdades, infelizmente, a gente não tem mais isso. Com o intuito de melhorar e capacitar os médicos veterinários ainda estudantes, então a nossa ideia dentro da ATP é conseguir proporcionar uma prática, uma vivência diferenciada do que ele consegue hoje nas universidades, sempre tendo muitos animais para ele conseguir executar as funções que ele vai atingir no mercado futuro. Também temos alguns diferenciais com a nossa estrutura de hospedagem, nossa interação com todos esses alunos, sempre visando um mercado de trabalho para o futuro. Oi, gente, voltamos. Já deu o nosso horário da nossa segunda palestra do dia, segunda e última palestra do nosso segundo simpósio. Espero que vocês tenham gostado, espero que as palestras tenham sido proveitosas até aqui. Nossa última palestra é sobre reprodução de cetáceos com a bióloga Alessandra. Ela é formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, além de possuir experiência em observação e estudo de animais marinhos. Espero que vocês gostem, qualquer dúvida vocês podem colocar no chat, que ao final ela vai responder. Oi, gente. Oi, boa noite. Boa noite, posso abrir? Pode, pode abrir sim. Agora eu acho que eu não vou ver vocês mais, né? É. Então, gente, boa noite. Eu sou a Alessandra. Como a Tamara falou, eu sou formada pela Unirio. Mas desde que eu entrei na faculdade, eu me interessei muito pela parte do mar, né? Estudar biologia marinha mesmo. E especificamente pelos cetáceos. Muito se sabe, os cetáceos são os golfinhos, as baleias, assim. Muito se sabe sobre os cetáceos de forma superficial. Pouco se sabe aprofundado. Até eu, vocês são faculdade veterinária, eu acredito que então tenha menos ainda, porque até na faculdade de biologia você não aprende aprofundado sobre eles. Então, eu vim aqui porque eu sou apaixonada por eles, eu quero passar um pouco dessa minha paixão pra vocês, pra ver se eu trago um pouco da galera da veterinária também. Porque quanto mais gente estudando interessada neles, maior vai ser a conservação deles. E é por isso que eu me proponho sempre dessas palestras pra vocês, pra ver se vocês se interessam. e possam dividir também um pouco desse meu carinho, desse meu amor que eu tenho por eles e por todos esses estudos, né? Que a gente faz deles. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Você já compartilhou a sua tela? A minha tela tá compartilhada? Não? Tô aqui falando com nada, gente? Não. Vai compartilhar agora, vai. Pronto, vocês estão vendo? Ainda não. Ué. Tá, window. Tá, screen. Pronto, e agora? Acho que agora vai. Pronto, foi. Pronto. Tá em tela cheia. É isso. Eu escolhi o tema reprodução. Na verdade, vocês escolheram o tema reprodução. Eu gosto de falar sobre isso porque ele é uma fase chave pra conservação. Aquela... É o que garante, né? A continuidade da espécie. E é onde os animais, eles estão mais... Mais vulneráveis, né? Então, quando a gente delimita áreas de proteção ambiental, realmente a gente leva em consideração o berçário. Então, é uma parte muito, muito, extremamente importante pra conservação. As características gerais dos cetáceos ali são os mais robustos. Normalmente, eles têm as cores variando de preto pra cinza, cinza escuro, cinza claro. E, em algum... Óbvio, existem exceções que, normalmente, são em águas turvas. A gente tem a beluga, que ela é totalmente branca, mas ela nas águas antárticas, né? Dos polos. E... Os animais de água doce, como o botucor de rosa, como a água turva, eles não precisam dessa coloração que tem a proteção UV pra esses animais. Eles são predadores de topo de cadeia, mas não necessariamente eles não têm predadores. Eles podem ser predados por tubarões e orcas. Orcas. Nossa, vocês podem ficar chocados, mas orca é um dos animais, assim, que mais tem alimentação diversificada entre os cetáceos. Eles respiram ar atmosférico. E a cauda, né? Depois eu vou falar mais sobre isso, mas a cauda, ela é forma de nadadeira, pra eles se locomoverem. E eles são os animais mais bem adaptados, são os múferos bem adaptados ao meio aquático. De forma que eles reproduzem todas as suas atividades vitais dentro da água. E eles vêm... O cetáceo vem do grego ketos, que significa monstro marinho, e do latim cetos, que significa grande animal marinho. É daí que as primeiras embarcações viram, né? Entenderam que era assim. Classificação. Gente, eu adoro desmembrar a classificação. Isso aqui não é meramente ilustrativo, porque eu já conversei isso em outras palestras, mas toda vida que eu vou ver alguém dando uma palestra, a pessoa põe isso aqui e passa, corrido. E pra gente, que é biólogo, a gente ama desmembrar a classificação, pra gente entender melhor desse animal. Dá várias informações úteis pra gente. Por exemplo, é reino animalha. O que que me diz sobre esse animal? Me diz que ele é um animal multicelular, e que ele é eucarionte, que ele tem o núcleo dele delimitadinho por membrana. O filocordata, me dá a primeira informação que me dá, é que ele tem monotocorda, mas também me diz que ele é triblástico. Não sei se eu tô pegando coisa de muito atrás pra vocês, mas triblástico é que ele tem as três dermes, né? Endoderme, mesoderme, epitoderme. Ele tem o celoma, que ele é revestido por mesoderme, onde fica com as vísceras no futuro. Tô falando da... Isso pra vocês deve estar bem fresco, porque é bem de reprodução, né? De embrião. E na fase embrionária, o blastoporo lhe dá origem à boca, né? Não ao ânus, como seria no... Ele deu terostomado, como se eu não deu hoje. Heterostomados. Heterostomados. Agora eu não lembro o nome, desculpa. Classe mamalha. O que que vai me dizer desse animal? Vai me dizer que ele é, obviamente, um mamífero, que ele tem glândulas mamárias. Não necessariamente ele tem... Seios, né? Não necessariamente ele tem... Mas ele tem glândulas mamárias. Porque esses animais, realmente, eles não têm. E diz também que eles têm pelos e que eles são heptodérmicos. Não, homeotérmicos, desculpa. Que eles possuem pelos total ou parcialmente e que eles são heptodérmicos. A infraclássica placentalha, a medida da presença de placenta, que o embrião, ele é completamente gerado no útero, que os órgãos femininos são internalizados, os órgãos masculinos externalizados, e a fecundação é interna. Agora, essa parte de super-ordens, fadiodáctilas, sub-ordens, hipomorfa, infra-ordens, cetácea, vai nos explicar muito sobre a origem dos cetáceos. E é uma coisa que eu quero falar bem com vocês, para vocês entenderem como esses seres evoluíram, de onde eles vieram. Porque a gente não se pergunta muito, né? A gente vê golfinho, vê baleia, e não pensa, nossa, ele é um mamífero que está dentro da água. E ele veio de onde? De onde ele evoluiu? Os sirenes e os pinípedes. Mas os sirenes e os pinípedes, eles ainda voltam para a Terra. Eu estou falando de sirenes e pinípedes, acho que você sabe, né? Foca, peixe-boi, acho que está. E os carnívoros, os carnívoros também. Você vai ter um bando de animal que vai para a água e volta. Os cetáceos estão lá sempre. Aí eu quero botar isso em outro canto, em outro slide, para a gente visualizar isso bem. Aqui. Nossa, eu amo o jeito que esse artista aqui ilustrou esse quadrograma, mas vamos lá. Superordem. Cetartiodátila. Esse nome, ele é... Gente, ele é, entre aspas, recente, né? Mas agora está surgindo uma nova discussão a respeito desse nome, se deve permanecer ou não. Mas, por enquanto, a classificação está desse jeito. Superordem cetartiodátila. O que isso quer dizer? Quer dizer que... Gente, rapidinho, deixa eu ver se está dando problema na minha... Ah, não, é de vocês, não. Porque da última vez parou de funcionar. E aí eu não vi que estavam me mandando mensagem. Mas agora é tudo certo. Então, superordem cetartiodátila. O que nos diz isso? Nos diz que os cetáceos, eles estão relacionados aos artiodátilos. Como assim, né? Tipo, esses aí são os animais bem conhecidos da veterinária, né? Só é boi, é porco... Não, nem tanto, mas assim, cavalo, boi, porco. Todos esses animais, assim, que tem casco no lugar das unhas, né? Esses são bem conhecidos de vocês. Então, é como assim o cetáceo, ele está relacionado aos artiodátilos. É... Num processo evolutivo, provavelmente eles vieram de um ancestral comum aos artiodátilos. E aí... O negócio complica. Eles são o grupo mais próximo ainda aos hipopotamidae. É o grupo hipomórfo. E eles são irmão, grupo irmão ao hipopotamidae. E a infraordem deles é essa aqui. Isso me diz que eles estão intimamente relacionados com artiodátilos e eles têm ancestrais terrestres. O que explica, né? Por que que eles respiram ar atmosférico, por que que eles têm pelos vestigiais, às vezes. Por que que eles têm... Uma infinidade de... Que depois eu vou falar pra vocês... Uma infinidade de características que remete a um mamífero terrestre. E é isso. Eles vieram dos ancestrais terrestres. E eles são intimamente relacionados a... Intimamente não. São grupo irmão do hipopotamidae por análises morfológicas. Porque até então acreditava-se que eles eram relacionados... Sabia que eram relacionados a artiodátilos, mas não sabia como organizar o cladograma. E esse cladograma é muito interessante porque ele é feito em forma de raiz, né? Ele não é uma coisa linear. Porque a evolução não ocorre de forma linear. A evolução ocorre com vários animais coexistindo ao mesmo tempo. E podendo formar vários tipos de animais diferentes. E podem coexistir até com algum tipo de ancestral, até que isso suma, né? Então, pra mim, esse cladograma é ótimo. Bem ilustrado. Pra explicar melhor... Eita, tô chupindo. Pra explicar melhor pra vocês essa origem dos cetásicos, eu vou voltar lá no Triássico, na Era Mesozoica, e vou falar de uma forma bem tranquila, contar uma historinha pra vocês, pra que isso não fique... Porque é um pouco... Não fique confuso. Assim, durante o Triássico, no Mesozoico, a Pangeia, ela se dividiu em dois supercontinentes. Dois grandes continentes. A Laurásia ao Norte e a Gondião ao Sul. Que, nesse processo de separação, surgiu um mar super salino, raso, super produtivo. Se chama o Mar de Tetes. Esse mar foi o marco de começo para vários animais começarem uma vida anfíbia. Começarem a se alimentar nele. E acredita-se que os primeiros ancestrais dos cetáceos vieram de lá. E esses ancestrais eram arqueocetos. O que se acreditava é que um dos primeiros ancestrais são os mesoniquídeos. Não acredita-se ainda que os mesoniquídeos possam ser arqueocetos primitivos. Mas não tenho certeza. Ele foi conhecido assim... Tudo aqui que eu vou mostrar pra vocês é a ilustração de fósseis que pode ser que seja assim ou pode ser que não. Então, o mesoniquídeo ficou meio que... Meio que caiu, mas ele pode ser considerado um arqueoceto antigo. Aí os arqueocetos, eles são... Eu vou mostrando a evolução dos arqueocetos até chegar aos casos modernos. Mas esse aqui, o paquicetos, ele foi um fóssil que foi bastante encontrado entre o norte da Índia e o norte do Paquistão. E ele recebeu esse nome por isso. Ele foi considerado até o elo perdido entre a ancestralidade de cetáceos terrestres... Cetáceos terrestres... Ancestrais terrestres e cetáceos modernos. Por quê? As maiores... Eu acredito que as maiores descobertas laboratoriais aconteçam de acidentes, né? Que nem a penicilina. O que aconteceu? Um técnico de laboratório estava segurando... Tipo, apesar desse fóssil, desse animal do Paquistão de ser amplamente conhecido já... Esse técnico de laboratório estava com o crânio do bicho e deixou cá no chão. E deu uma rachada, assim... Mas ele conseguiu ver dentro do crânio do animal que ele tinha uma bula timpânica inflada. Que era para audição dentro da água. E que é uma característica de cetáceos modernos. Isso foi um link. Depois, óbvio, que vieram várias análises de um orfoló... Morfológicas, não, gente. Desculpa. Várias análises moleculares para chegar à conclusão de que realmente eles são... São os ancestrais. E até muito registro fóssil. Começaram a achar muitos fósseis. E aí eu estava mostrando para vocês que... Eles podem coexistir. Coisas animais coexistem durante a evolução. É o caso do ambulocentos. O ambulocentos e o... Eu não sei falar de novo. O diretor reminutou no setidai. Mas ele está aí. Eles coexistiram, provavelmente, 43, 45 milhões de anos atrás. Isso são estimativas também. Eles não têm a precisão de quantos milhões de anos o animal viveu. Mas tem uma estimativa. E a resistência que o brasilossalus foi o último... Foi o ancestral mais recente de golfinhos e baleias, né? De cetáceos modernos. Aí você vê que vão mudando as características. Isso aqui, como eu falei, é uma ilustração de um fóssil. Então pode ser que não seja fiel ao que o animal realmente era. Mas você consegue perceber que desse animal... Desculpa. Desse animal que tem a narina em cima do focinho, você começa a ter uma subida na narina até chegar no topo... Indo para o topo da cabeça. O duro dantino e provavelmente coexistiu com o brasilossalus. Mas o brasilossalus foi considerado o último. O que isso significa? Significa que eles foram ganhando as formas mais... Com... Mas... Na forma mais moderna, né? Aí... Esse lugar que se chama o Vale das Baleias, em Alfa I, no Egito. Ele foi o lugar em que aconteceu... Quando tem desgaste da terra... Gente, esqueci o nome. Aconteceu uma erosão. Pronto. Aconteceu um processo de erosão nesse lugar que deixou exposto uma quantidade absurda de fósseis, de ancestrais de baleia. Então ficou muito evidente, né? E isso foi tão chocante, assim, na época que a Unesco até considerou o local patrimônio natural da humanidade, por causa da quantidade de fósseis que tem lá e se chama o Vale... Se ganhou o nome de Vale das Baleias. Aí algumas evidências de ancestralidade terrestre. Eles têm membros inferiores vestigiais. Eles respiram ar, né? Eles têm os pelos vestigiais. Alguns possuem. Então eles têm várias evidências de realmente terem sido animais que andavam aqui na terra antes. Aí, o que são as adaptações à vida aquática? Eles têm o corpo hidrodinâmico. Eles recolheram os... Aí que tá. Como eu falei lá, quando eu falei sobre a classe La Santalla, que eles têm os órgãos externalizados, masculinos, eles foram recolhidos. Eles recolheram os órgãos, perderam os membros inferiores. A cauda se transformou... A cauda não... O rabo se transformou numa cauda horizontal, para dar propulsão. O que eu tô falando? Teve perda de pílulas. E eles foram perdendo tudo que fosse... Que causasse atrito na água. Tipo, orelha. Eles têm um ouvidozinho, mas é uma coisa bem... Perderam orelha. Perderam tudo que fosse... Praticamente tudo que fosse causar esse atrito com a água. Eles têm uma hidrodinâmica ótima. Teve essa alteração dos membros em nadadeiras, os membros superiores em nadadeiras e a cauda. O deslocamento do orifício respiratório, como eu falei, veio para o topo da cabeça. Isso evita que o animal tenha que botar a cabeça toda para fora da água. E que ele consiga fazer natações muito mais rápidas. E, ao mesmo tempo, respirar. Eles têm uma camada de gordura espessa, muito espessa. Porque isso causa um isolamento térmico, dá flutuabilidade e é uma grande reserva de energia. E essa parte do isolamento térmico é muito importante quando você está 24 horas por dia dentro da água. E para ajudar nesse isolamento térmico, eles também têm um sistema contracorrente. Que o sangue venoso, ele entra frio e o sangue arterial quente sai. Quando o sangue arterial quente vai saindo, vai indo para a direção mais externa do corpo. Esse sangue venoso gelado, ele... São várias vezes que envolvem essa artéria. E fazem com que esse sangue gelado chegue morno dentro do corpo. E o sangue quente chegue mais morno também fora. Faz essa troca para que ele não perca tanto calor. O mergulho. Eles fazem mergulhos profundos. E como eles conseguem isso? Porque eles têm que ficar muito tempo sem respirar. Então, eles têm especializações diferentíssimas para fazer esse tipo de mergulho. Eles fazem bradicardia, diminuem os ritmos do coração. E começam a irrigar só órgãos essenciais à vida. Eles deixam de irrigar as extremidades do corpo. E órgãos que eles não necessitam no momento. E para eles fazerem uma contenção desse oxigênio. Além de eles possuírem muita mioglobina no músculo. Para poder ter mais oxigênio. E muita hemoglobina também. E aí, além de tudo, eles têm uma especialização chamada retia mirabilha. Essa retia é um emaranhado de vasos. Que faz com que eles tenham mais sangue dentro deles. Então, tem várias dessas retias que dão uma quantidade muito maior de sangue dentro do corpo. Os rins são adaptados. Eu procurei uma foto de rins decente para vocês. Esse era um rin com uma patologia. Mas é a única foto decente para mostrar para vocês. Que o rin dos cetáceos é um rin grande. Que ele é formado por um monte de pequenos rins. É como se fossem semi-rins independentes. Por quê? Porque o meio que eles vivem, eles iam perder muito líquido. Já que eles estão no meio com muito mais sais do que eles. Então, esses rinículos, eles tentam reaproveitar o máximo da água. De segurar essa água dentro dos animais. E que eles tenham a urina extremamente concentrada. E também, os golfinhos e as baleias, eles conseguem água praticamente do que eles comem. Na verdade, toda a água que eles ingerem, assim, realmente, água para eles viverem, vem das suas presas. Eles não bebem água do mar. Então, realmente, precisa de um rin bom. Estão bem bom. Eles não têm as glândulas sudoríparas. Porque eles perderam o processo evolutivo. Porque eles precisam não perder a água. Eles precisam reter essa água que eles conseguem. Então, não tem nem porquê. Porque eles estão em um ambiente muito mais frio que o corpo deles. Então, eles não têm olfato. O paladar deles é reduzido. Mas eles têm uma audição ótima. A sensibilidade tátil deles é também... A pele deles tem umas terminações nervosas para que seja bem sensível ao tato. E a visão também é especializada para água salgada. Acho que você é útil da visão. Só estou ciente. Então, esses animais todos que eu mostrei para vocês, eles são arqueocetos. Os antios. São todos extintos. É uma classe extinta, né? E a gente tem... Eles vieram os cetáceos modernos. Que se dividem em duas classes. Os misticetos e os odontocetos. Agora sim, vocês vão descobrir a real diferença entre baleias e golfinhos. Vou explicar para vocês. Os misticetos, eles são... Eles têm dois orifícios respiratórios. São duas narinas, né? São dois espiáculos. Enquanto os odontocetos, eles só têm um. Eu deixei isso bem claro aqui na foto, né? Para vocês entenderem do que eu estou falando. Os misticetos... Vou até voltar aqui para vocês. Porque, tipo, a diferença mais clara entre os dois e de cara é que os misticetos, eles têm barbatanas no lugar dos dentes. E os odontocetos têm dentes. Normalmente, eles são homodontos. Eles têm os dentes todos iguais. Mas, como toda regra tem exceção, alguns não têm dente. E o único dente que tem se modificou no formato de dente diferente. E pode ter um ou outro que tem alguns dentes diferentes. Por exemplo, acho que o boto cor-de-rosa, ele tem alguns dentes diferenciados, sim. Algumas exceções. Os misticetos, eles têm as barbatanas. Eles se alimentam por filtração. Eles abocanham, né? Uma quantidade grande de água. Mas, ao contrário do que vocês pensam, eles não bebem. Não sei se vocês pensam isso, mas eles não bebem essa água. Eles abocanham uma quantidade de água que venha com crio, que venha com pequenos peixes, dependendo da espécie de que eles alimentam. Que venha com zooplankton. Aí, o que eles fazem? Eles fecham essa barbatana. Aí, expulsam a água da boca. Pegam a linha e passam, assim, no dente, numa alimentação por filtração. E engolem. Só que tem que ser toneladas. Porque uma baleia é um bicho realmente grande. O crânio deles é simétrico. Eu vou... No próximo slide, vocês vão ver. Eu achei... Tentei achar o máximo que eu pude pra mostrar pra vocês. A cemitéria lineal. E o externo, né? O osso externo, ele é articulado apenas a primeira parte de costelas. Enquanto os odontocetos, eles têm o ofício respiratório, a dentição, como eu falei, a mamodonte, às vezes não, né? Com o crânio assimétrico. O externo, ele é articulado a três e umas pares de costelas. E eles fazem um sistema de... Super especializado de caça e de reconhecimento territorial, chamada colocalização. Vocês já devem ter ouvido falar em morcegos. Então, aqui tá o esqueleto do odontoceto. Aqui vocês conseguem ver. Eu vou mostrar pra vocês aqui o externo, que não tá... Não dá pra ver direito, né? Eu tentei. Eu tentei, gente. Tentei. Dá pra entender aqui que os odontocetos, eles estão ligados aqui a alguns pares de costela. Enquanto os misticetos meio que ficam... Gente, será que são vocês? Fica com um só, fica mais solto. Porque eles precisam, eles precisam, como eles precisam engolir, é... Abrir muito a boca, eles precisam que isso aqui tenha uma flexibilidade maior. E aí, aqui é o crânio simétrico. Esse... Ai, por que eu tô passando a mão? Desculpa, gente. Tô passando a mão. Mas você vê que no crânio simétrico, ele tem a parte de baixo, assim, completamente igual a outra. A parte de cima são duas partes iguais. E o do odontoceto, o crânio é completamente diferente. Não tem como mostrar aqui pra vocês. É colocalização. Então, como é que funciona a colocalização em odontocetos? Eu falei que realmente é uma forma super especializada de caça de reconhecimento territorial. E foi daí que vieram as sondas, né? Que hoje a gente conhece. Aqui, ficou faltando nessa... Nessa ilustração a parte que eu queria mostrar pra vocês. Eu percebi depois. Porque eu falei, poxa, eu achei essa foto mais legal do que a outra. Mas ficou faltando. Aqui na narina, que eu chamo de orifício respiratório, tem uma ligação aqui pra baixo, uma entrada de ar, né? E aí você tem... Você tem os lábios fonéticos e tem as fendas nasais. Esse... Quando o ar entra, eles vibram, causam uma vibração quando o ar entra e produz cliques. Esses cliques, eles são encaminhados pra esse órgão. E são um órgão gorduroso. Que não é constatado... É até uma diferenciação. Não foi constatado... Não se viu em baleias. Em misticetos, só em odontocetos. Esse órgão é um órgão gorduroso. Que tem uma cor e o formato de melão. Por isso que chamam de melão mesmo. Ele direciona e amplifica esses cliques. E esses cliques batem onde for que pode ser... Ou não batem, né? Porque se ele estiver no nada, não vai bater. Mas se bate na presa e volta ou bate numa pedra e dá informação sobre distância, sobre textura, sobre até uma definição de ambiente. Essa sonda volta. Eles pegam na mandíbula. Aí, mandando na mandíbula, quando pega esse ar, ele abre a boca e recebe essa informação na mandíbula. E vai ser mandada pro ouvido interno. O que eu não tenho aqui? Tô apontando lá. Pro ouvido interno e a informação vai pro cérebro. Ele vai ter informações sobre textura, distância e até do formato, né? Do animal que ele tá perseguindo ou o que ele tá vendo ali. Então, eu vou botar pra vocês como é que funciona uma ecolocalização. Esse é um vídeo pessoal meu. É de um golfinho. É um golfinho nariz de garrafa. Só que não é o Tursopis truncatus. Que é um normal que a gente vê no Brasil. É o Tursopis aduncus. Ele é indo-pacífico. E vocês vão ouvir agora uma ecolocalização. Esse barulho que pra mim parece uma vara de pesca, um linete. Vocês vão ouvir. Isso é uma ecolocalização. Tá vendo? Ele vai chegar perto, mas ele vai desviar. Porque ele tem informação que eu tô ali. E isso é um barulho de uma ecolocalização. Aqui eu coloquei mais pra vocês verem a diversidade. Que é os odontocetos. Eles são um dos grupos mais diversos que o misticetos. Mas a diversidade é incrível. Você tem... Esse é o golfinho liso do sul. Aqui você tem o narval. Que ele tem o dente modificado nessa... Como se fosse uma espada, né? Eles existem. Tem gente que já me perguntou em palestra se esse bicho não é... Eu não sei, gente. Eu acredito que vocês saibam que existe. Mas já me perguntaram se ele realmente existia. Eu falei, não, o narval existe. Narval. E essa é uma baleia bicuda. Mas é um golfinho. É que nem a baleia... A orca... Baleia assassina. Não é uma baleia. Ela é do grupo Delfinidae. Ela é um golfinho. A baleia bicuda é um odontoceto. A cachalote é um odontoceto. Não é uma babaleia. É um obdique, gente. Não, não é uma baleia. E aqui é um golfinho pintado do Atlântico. Eu queria mostrar pra vocês a grande diversidade que a gente tem. A gente sempre ouve... Eu acho que vocês... Não sei como é que vocês ouvem, mas sempre parece que são os mesmos golfinhos. E tem uma diversidade incrível deles. E os misticetos dessa primeira é uma baleia mink. A segunda é uma baleia fin. E a última é uma baleia franca. Diferenciação sexual. Então, em misticetos, normalmente as fêmeas são um pouco maiores que os mais. Mas a diferenciação sexual, assim, real que você consegue fazer é isso. A distância entre a fêmea, entre a fenda anal e a fenda mamária é menor. E ela tem... Entre a fenda genital, né? Desculpa. E ela tem duas fendas mamárias ao lado das fendas genitais. Essa, muitas vezes, é a única diferenciação que você vai ter em campo. E pra ver isso, rapaz, é muito difícil. Porque qualquer trabalho que ele é feito no mar, com os bichos em movimento, assim... Se ele colocar o ventre pra cima, talvez você consiga ver. Mas é uma coisa muito difícil de ver. Em alguns animais tem uma diferença sexual... Eu que tava falando pra vocês, as espécies são muito diversas. A maioria não tem diferença sexual... Que dá pra visualizar de cara. Algumas tem. A maioria dos golfinhos você não consegue diferenciar. E algumas espécies têm diferenciação como o golfinho rotador. E que vai ser difícil de ver. Os machos, eles têm uma protuberância atrás. Porque eles têm os testículos grandes. Então, eles têm uma protuberância. Mas, assim... É muito difícil. Porque, se você for pensar em tamanho... Aqui, o macho seria... Nos odontocentos, o macho seria um pouco maior do que as fêmeas. Mas você não sabe se você tá olhando juvenil. Se você tá olhando um animal... É uma diferenciação muito complexa de fazer. Mas existem diferenciações que são visíveis. Por exemplo, as orcas. O macho... O macho, ele é maior. Dá pra ver que ele é maior porque eles andam em grupos, né? Normalmente são várias fêmeas e poucos machos. E a nadadeira dorsal do macho é muito maior e muito mais triangular. As nadadeiras das fêmeas, normalmente, são menores e mais falcadas. Assim, você consegue diferenciar. Mas não são... São poucas as espécies que você consegue fazer diferenciação. Os órgãos. Eu falei pra vocês, né? Ah, então os cetáceos recolheram os órgãos. Os órgãos masculinos, que são externalizados. Estão internalizados. Como é que isso aconteceu? Desculpa, eu tô falando rápido, gente. Eles têm músculos retráteis que enrolam o pênis dentro do animal. E quando chega na hora do ato sexual, eles colocam o pênis pra fora. Dependendo da estratégia de... A estratégia de reprodução. O que eu falei, é muito diversificado. Então, cada espécie vai ter uma estratégia diferente. Gente, não é cada espécie tem, mas, tipo, algumas espécies vão ter uma estratégia, outras espécies vão ter outra, entendeu? Aqui eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui é um testículo de baleia. É enorme. Mas tem baleias que não tem testículo tão grande proporcionalmente. E tem umas que tem. Aliás, o testículo, o maior testículo do reino animal, não em proporção, em tamanho mesmo, pertence à baleia franca. A gente vai falar sobre isso. Aqui são os órgãos femininos. Procurei, procurei, procurei esquema de golfinho fêmea pra mostrar pra vocês. Eu não achei de jeito nenhum. Mas isso aqui, eu tirei de um livro meu, que realmente mostra os órgãos internos reprodutores da fêmea. E é muito parecido com o nosso. É o curno, né? É o uterino, com os dois ovários. Aqui você tem a serra, você tem o corpo do útero. E é assim, né? É normal. É tipo o nosso. Não tem muito mistério. Então, a gente chega no cortejo. O cortejo pode acontecer de várias formas. Como eu falei pra vocês, são animais muito táteis. Então, quando é no caso dos cetáceos, ou começarem a corte, algumas espécies, elas começam a se tocar, começam a se esfregar. Chega até, aqui no caso, aqui são golfinhos rotadores. Os golfinhos rotadores, ele bota o rosto mesmo na genital do outro animal pra estimular. O macho bota o rosto na genital da fêmea pra estimulá-la, pra que ela copule com ele. O cortejo das baleias do Bart é diferente. Existem dois machos, às vezes, disputando a fêmea, ou mais até, uma fêmea, né? Num grupo de machos. E esses machos vão disputar a nível físico entre eles, mas não é nada muito absurdo, assim. E o canto? O canto deles, a cada ano, eles melhoram o canto pra que eles consigam a fêmea. A fêmea vai se interessar pelo canto. Então, eles treinam mesmo, por isso que falam que são as baleias cantoras, que é pelo canto, que a fêmea vai acabar decidindo. Porque se ela não quiser, ela vai virar o ventre pra cima e não vai deixar o animal copular. Não vai deixar o macho copular. Esse, né? O cortejo das garrafas, ele é mais complicado, porque ele tem várias estratégias e ecótipos e a diferença das espécies também. Como eu falei pra vocês, é o Vitor Sobsadoncus e ele que tem os comportamentos mais bizarros. Ele pode, ele não tem os testículos desenvolvidos porque a disputa pela fêmea é mais a nível físico. Eles brigam mesmo pelas fêmeas e, às vezes, eles se juntam em... Acontece, né? Lá na Austrália, com o Torso Sobsadoncus. Muitas vezes eles até se juntam e, num grupo de cinco machos, mais ou menos, assim, esse é o agregário deles, e fazem as fêmeas de... Pegam fêmeas juvenis e fazem escravos sexuais. E existem várias estratégias. O golfinho, tanto o golfinho de garrafa quanto o boto cinza, podem tentar matar o filhote de uma fêmea pra tentar copular com ela novamente. É assim, tem um lado negro dos golfinhos, gente. E, realmente, o golfinho de garrafa sempre tá vendo o top. As estratégias são essas. Existem estratégias, a disputa a nível espermático, que uma fêmea, vários machos vão copular com uma fêmea e eles vão colocar o esperma dentro dela, o esperma mais sagaz que vai ser o campeão. Então, existe a disputa a nível espermático, a disputa a nível físico, como eu falei, que os animais podem brigar entre si pra conseguir a fêmea, é a disputa através dos sons, que foi o caso que eu mostrei, mas isso acontece com a baleia franca também, o macho costuma cantar, e por indução, que, às vezes, é a força. Não é bem indução, né? É como eu falei, como eles fazem as fêmeas de escravos sexuais e copulam com ela a força. A amamentação, vocês já se perguntaram como é que acontece uma amamentação debaixo d'água? O leite, ele é super gorduroso, então ele vem, às vezes, ele sai até um pouco sólido e demora cerca de um minuto pra desfazer. Então, o filhote, ele pode... A fêmea pode ir lá estimular, ele toca na fenda mamá e estimula, a mãe solta um pedacinho de leite, ele vai e come, ou ele coloca o rosto dele ali e usa a língua dele como pistão pra ir puxando o leite da mãe. É uma cena rara de se ver, é difícil porque as fêmeas gostam de privacidade, esse aqui provavelmente foi um cativeiro, mas essas cenas de golfinhos e orientadores é realmente difícil de ver porque não vão amamentar na frente de qualquer pessoa ou situação que possa ser perigosa. Então, tem que estar num ambiente super tranquilo e a pessoa que tirou essa foto até foi o meu orientador, foi o meu orientador, foi o meu orientador e ele passou uma vida pesquisando os golfinhos Fernando de Noronha até ele conseguir, nesse momento, ver uma fêmea amamentando o filhote, para eles se acostumarem com ele e poder registrar essa foto. Vai ser muito legal. A média de amamentação dos cetáceos é em um ano, mas isso varia de espécie para espécie. Agora eu vou falar de reprodução, como eu falei para vocês que é muito diversificado, eu escolhi alguns, os mais famosos, e os que a gente tem no Brasil, para falar sobre as estratégias de reprodução deles. A gente entende. A orca. As orcas, elas são gregárias e elas vivem em grupos matriarcais. A orca é um animal muito complexo e golfinhos, gobaleias, mas principalmente os odontocetos, eles são animais, assim, muito desenvolvidos, que eles têm níveis de raciocínios e fazem coisas que, assim, realmente fogem muito. Por isso que, duas razões, porque eu acho que eles têm que ser realmente protegidos, porque eles são animais, assim, incríveis. Eles são capazes de coisas que a gente não consegue nem imaginar. Então, as orcas, elas têm os grupos matriarcais. Como é que funciona isso? Vai ser a matriarca, a mãe, as filhas dela, os filhos dela. Toda a geração dela vai ficar, os netos, com ela. A não ser que um dos machos engravide uma fêmea de outro grupo matriarcal. O filhote dessa fêmea vai ficar no grupo matriarcal dela. Mas o macho continua no grupo matriarcal da mãe. É, sim, esse grupo é o fiel. Esse sistema matriarcal da orca, da orca, ele é o o laço mais longíguo depois dos laços dos seres humanos de família que existe. Esse grupo é muito fiel. E o que acontece? As orcas, elas têm clãs. As orcas têm ecótipos. Os ecótipos das orcas, eles são clãs que se alimentam de forma diferente, que se comunicam de forma diferente e eles não não copulam entre si, os clãs. Mesmo que eles se encontrem, eles não copulam entre si. Eles são realmente, eles têm os clãs, eles têm os grupos deles. A orca é um animal extremamente complexo. Eles têm esse grupo, eles são poligâmicos, entretanto, a fêmea vai copular com mais de um macho durante a vida dela, mas o que é legal para não ter disputa com as filhas, quando o macho chegar para copular com uma fêmea, a mãe pode entrar em menopausa para evitar disputa. Quando ela estiver, mas se estiver com filhas e netas, ela pode entrar em uma menopausa, ela indústria. Isso é muito louco. Existe competição dos machos por fêmeas. Quando o macho se aproxima, mais o macho se aproxima, existe essa disputa pelas fêmeas, mas as fêmeas acabam decidindo se querem copular com o macho ou não. De 15 a 18 meses de gestação e 18 meses de amamentação. O intervalo entre um filhote e outro é de 3 a 5 anos. Ou seja, quando eu falo a conservação com vocês é que, por exemplo, uma orca ela vai demorar de 3 a 5 anos para poder ter um novo filhote. Como é necessário conservar, né? Porque é um processo longo. Vou passar por os mais polêmicos, os finais de garrafa, vou falar dos truncatos. Aqui eu botei os truncatos, não botei os aduncos, não. Mas existe os aduncos que é outra espécie. Eles são gregários, eles normalmente ficam em grupos de 5, por aí, mas eles podem se associar a outras espécies e podem copular com outras espécies também. Eles são poligâmicos, o Vió falei que a disputa deles é a nível físico, eles podem fazer indução de fazer uma fêmea como escravo sexual, eles são animais que fazem sexo só para o prazer também, às vezes não é só para copular, não é só para reproduzir. A gestação de 12 meses é uma aumentação de 18 meses, em média, é uma média, né? E o intervalo também entre o filhote e o outro é de 4 a 5 anos. É também um tempo longo de intervalo. E eles são mais diversos, eles, como as orcas, também existem, como eu falei, alguns comportamentos das orcas, elas passam para os clãs dela. Agora, eles têm um comportamento específico, é de um clã. Os golfinhos nariz de garrafa, eles têm os comportamentos que eles aprendem e passam para os membros do grupo deles. Alguns golfinhos na Austrália usam esponja para caçar, eles pegam a esponja do mar e começam a cutucar pedra, essas coisas, para não machucar o rosto deles e isso passa de mãe para filho e para aquele grupo. Então, eles têm lugares distintos em que eles fazem um tipo de, tem um tipo de comportamento, que nem em Laguna, aqui no sul do Brasil. Alguns golfinhos lá ajudam, trabalham junto com os pescadores para ajudar, não para ajudar, mas eles têm um, começa ali não é nem comercialismo, é uma cooperação com, uma cooperação mesmo, uma cooperação com os pescadores em que eles ajudam os pescadores a pescar e quando as tainhas ficam desnorteadas eles pegam as tainhas que não ficaram no grupo grande, ficam no mesmo. E esse comportamento é passado de fêmea para filhote. Então, aquele grupo específico faz aquilo, isso acontece com os golfinhos na vida de garrafa. boto cinza, esse que é o símbolo do Rio de Janeiro, ele está no símbolo da prefeitura do Rio de Janeiro. Eles são gregalhos, eles ficam realmente em grupos, podem ficar em grupos pequenos como grupos bem grandes, eu mesmo já presenciei num grupo de mais de 100 indivíduos. São poligâmicos também, teve essa mesma história de, já ouvi a história de macho matando filhote para induzir a fêmea a cópula novamente para poder se reproduzir novamente, mas a competição é a nível esperrântico. Eles são poligâmicos, então são vários machos que copulam com a mesma fêmea, quase 12 meses de gestação, não é porque eles induziram a fêmea que o filhote necessariamente vai ser deles, então, mas eles querem reproduzir. a amamentação é de pelo menos seis meses e o intervalo é um pouco menor, mas continua sendo um intervalo longo na vida selvagem para recorrer à população de dois anos e meio a três anos. São animais mais tímidos aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, porque os de pipa eles são animais que realmente interagem com o ser humano, os botucinhos é de lá, e são animais assim, que são extremamente táteis também, os golfinhos em geral são extremamente táteis. Golfinho rotador foi o golfinho que eu tive o prazer de fazer minha monografia, né, eles são altamente gregarios, eles estão em grupos normalmente grandes, assim, os grupos pequenos são de 15 ou alguma coisa assim, eles podem ficar mil, grupos de mil ao mesmo tempo, e eles são grupos de fissão e fusão, não existe uma fidelidade a um grupo, eles vão formando vários pequenos grupos e se misturando e voltando e sai, volta, faz um grande, sai pequeno, a única fidelidade que existe é fêmea e filhote. São poliginâmbricos, ou seja, vários fêmeas populam com vários machos e é disputa a nível espermático, e essa fêmea vai ficar em vários, isso aqui é um grupo de cópula, e tem uma fêmea aqui no meio, que o macho tá tentando emparelhar por baixo com ela, então essa fêmea vai ter vários grupos de cópula nela e várias fêmeas com vários machos que são doideiras total. No final, você sabe quem é pai de quem, e assim é uma estratégia boa de proteção ao filhote, porque todos os machos de todos os grupos vão proteger todos os filhotes, porque tem a possibilidade de esquecer o filhote dele, é uma boa estratégia de preservação do filhote. quase, não é nem quase, é mais ou menos dez meses e meio de gestação, até um ano, de seis meses a um ano de amamentação, intervalo regular de três a três, a quase quatro anos de intervalo. A baleia jubarte, elas são são solitárias, mas elas podem se reunir em grupos em algumas ocasiões específicas, na hora da cópula e na hora da alimentação. Elas têm uma especialização para caça, que eles se chamam redes de bolhas, não sei se vocês ouviram falar, que as jubartes fazem várias bolhas que aprisionam o cardume, depois elas só sobem com a boca aberta e abocanham aquele cardume. Então, esse tipo de comportamento elas fazem em grupos. São poligâmicas, a fêmea vai copular com mais de um macho durante a vida, vice-versa. competição, não, o macho, no caso, vai pular com várias fêmeas. A competição é aquele que eu já expliquei, que é nível físico por vocalização, só que existe um esporte, existe um, como é que eu posso falar, não sei nem se é uma empatia. Quando uma fêmea está, essa estratégia de reprodução da baleia jubarte é muito doida, porque a baleia jubarte ela faz grandes migrações. quando ela começa a sair de abróleos, no Brasil, no caso do Brasil, vou falar dos bichos do Brasil, que é mais fácil a gente fazer a conexão. Quando elas saem de abróleos, por exemplo, do berçário, alguns machos fazem um escorte dessa fêmea para que ela possa sair em segurança para ir para as áreas de alimentação, nas áreas antáquicas. O que acontece com essa fêmea? Ela se alimenta bem. Quando ela vem para cá, para o Brasil ter o filhote dela, ela vai ficar pelo menos três meses sem se alimentar. E mais o tempo dela conseguir, ela precisa cuidar desse filhote, ela precisa ter muito cuidado nesse momento, porque o filhote dela tem que ter força suficiente para conseguir fazer essa nova viração para o sul com ela. Então, ela precisa realmente que ela precisa de muita energia, ela não pode gastar energia, porque o corpo dela, ela está sem se alimentar e vai começar a produzir leite. E produzir leite, esses animais, eles mamam muito, 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 porque ele nasce enorme o filhote, pesando, eu nem sei quanto é que está pesando agora, não está me vindo na cabeça. Mas então, ele precisa de uma grande quantidade de leite e ela vai fazer toda essa migração sem se alimentar. Isso eu acho incrível. e aí a de 6 a 10 meses de amamentação de 2 a 3 anos de intervalo de reprodução. E a baleia franca que a gente vê principalmente no sul são solitárias, o conjunto que a gente vê normalmente é fêmea e filhote. São poliântricas, aqui é o competição a nível espermático. O macho tem o maior testículo do reino animal, o testículo do macho pode pesar até uma tonelada. Mas eu acho que são 500 quilos em cada um, mas mesmo assim, gente, é muito testículo. O testículo do macho é competição a nível espermático, então ela faz vários machos com um copular com a mesma fêmea. 12 meses de gestação, 12 meses de amamentação, intervalos de 3 anos, elas também fazem grandes migrações, então precisam estar fortes, elas são, as baleias francas elas foram consideradas assim, quando começou a caça as baleias como as baleias verdadeiras, elas são chamadas de right whales, que é a baleia certa, a baleia verdadeira, elas se alimentam com a boca aberta e nadando bem vagarosamente assim, na flor da água e por isso elas são muito fáceis de caçar e elas são extremamente robustas com muita, muita, muita gordura que era o razão do comércio na época da caça as baleias, elas foram quase extintas mas voltaram aí. Acontece, o que acontece no reino dos golfinhos de loucura? Sim, adoção, esse aqui é uma baleia, uma baleia, desculpa, esse aqui é um golfinho de cabeça de melão e esse aqui é um golfinho de garrafa, essa firme com o filhote adotou esse outro, outro filhote. Ele deve ter perdido a mãe por alguma razão e ela adotou. E aqui é um híbrido, esse outro golfinho de cabeça de melão, ele se relacionou com um golfinho de dentes rugosos e gerou esse híbrido, que você está vendo na foto, que tem o rosto um pouco mais apilado e as cores, mas parecidas com similares, não dá para ver direito, mas as cores dele são similares ao golfinho de dentes rugosos. então existe sim cruzar entre espécies e também a possibilidade de uma adolação. A importância dos cetáceos para o meio ambiente, para o comum todo, eles são reguladores top-down, todos os topos de cadeia eles vão regulando todos os outros animais até os produtores. então se você tirar os cetáceos você tem um desequilíbrio ecológico absurdo você vai começar a ter muito de uma espécie que vai começar a destruir outra e vai ter um desequilíbrio absurdo ecológico então eles são realmente super importantes. As baleias elas são as suas carcaças elas às vezes assim o oceano ele é um por mais que a gente ache que o oceano tem muita vida o oceano em sua maioria é uma parte inóspita que não tem nada então muitas vezes para chegar algum algum nutriente para o fundo do oceano é muito difícil e as carcaças de baleia quando as baleias morrem e afundam elas são uma alimentação incrível para os animais que vivem no fundo do oceano então é um um ecossistema importantíssimo a carcaça de baleia fora que a baleia ela absorve muito carbono durante a vida dela e esse carbono quando ela afunda vai com ela junto então ela também é uma apanhadora de carbono e as fezes das baleias em meio a a um oceano inóspito ela é rica em ferro e ferro é um elemento limitante no oceano então ajuda muito a reprodução de fitoplancton né e fitoplancton hoje em dia a gente sabe que o que realmente produz o nosso oxigênio no mundo são as algas e os fitoplancton principalmente os fitoplancton acreditam que 80% do oxigênio produzido vem dos fitoplancton então as baleias tem um papel importantíssimo para manter a nossa vida as principais ameaças hoje as baleias e golfinhos a principal ameaça de longe hoje é o bycate que é pesca acidental em manhã em rede de pesca fantasma e milhares de golfinhos e baleias são principalmente golfinhos são pegos em redes de pesca industrial colisão com embarcações esse golfinho que vocês estão vendo aqui embaixo ele teve uma colisão e morreu com embarcação e essa baleia de cima ficou extremamente ferida e isso acontece muito os animais morrem por colisão com embarcação ou ficam bem debilitados a indústria baleeira que hoje no Japão está legalizada também é uma grande vilã e eu nem ia botar a morte cultural nessa parte mas realmente como isso aconteceu ontem uma coisa muito forte que aconteceu naquela ilha Faroe na Noruega onde eles tem essa cultura de quando o menino vira homem ele tem que matar abater os golfinhos e quando os golfinhos se aproximam eles matam foi até um golfinho de lateral branca que eles pegaram só que o número foi tão grande que chocou um choque internacional foram 1500 golfinhos abatidos de uma vez a maior parte da população dessa ilha desaprova esse tipo de de atitude de cultura mas os o o governante de lá defende defende que é uma cultura que é cultural mas também é um tipo de ameaça que me chamou atenção por ter sido uma quantidade tão grande o cativeiro mata vários também essa foto é de Itaigi no Japão é orcas com nadadeira dorsal caídas é só foto de cativeiro na natureza nunca foi um estado uma orca com nadadeira caída eu quis mostrar pra vocês essa foto aqui é do Felipe já assistiram o filme Felipe então esse golfinho ele foi criado foi treinado não sei se ele foi nasceu em cativeiro mas ele foi criado há muito tempo em cativeiro e esse homem que é o Richard O'Berry ele presenciou a morte desse golfinho por suicídio ela desceu pro fundo estresse né desceu pro fundo do aquário que ela tava da piscina lá que ela tava no tanque e simplesmente parou de respirar comenteu suicídio porque no cativeiro não tem nada que possa ser bom pra eles isso aqui é uma um outro golfinho que eu tô mostrando essas escolhações no corpo no cativeiro são de outros animais dominantes que como o bicho não tem pra onde fugir ele apanha e ele fica com essas marcas no corpo outras ameaças naturais que são pandemias e doenças esse aqui foi o morbidivírus que aconteceu aqui no Rio de Janeiro que deixou o animal impossibilitado de se alimentar e matou 50% da população de Bahia de Cepetipi e Bahia de Liga Grande foi em 2018 se não me engano e encalhes e massa que acontecem muitas vezes sem explicação pode ser por fator antrópico como pode ser por fator natural não se sabe explicar porque tantos animais chegam e encalham na beira da praia acredito-se que pode ser por alguma diferença como eles seguiam eles seguiam por ecolocalização eles também seguiam pelo magnetismo da terra pode ser alguma diferenciação magnética alguma coisa desse gênero mas não se explica ainda como isso acontece pode ser fatores antrópicos como bombas e sonários mas não se sabe ao certo essa é a minha bibliografia e muito obrigada gente porque eu sei que eu passei um pouco eu falei pra caramba ah não passei não é isso peraí deixa eu voltar aqui pronto muito obrigada Alessandra sua palestra foi sensacional eu particularmente adorei adoro o assunto a gente teve algumas perguntas aqui no chat boa noite reprodução alguma dessas espécies fêmea é dependente da cópula para ovular e sobre as doenças ligadas ao sistema reprodutor quais as mais comuns olha não eles tem um período de ovulação é isso né não é dependente de cópula não mas eles ovulam tem idade assim não é existe a idade da maturação sexual quando atinge essa idade normalmente a cópula ocorre por exemplo em golfinhos nariz de garrafa durante o verão então é como se fosse a ovulação no verão entendeu aí os machos vêm e copulam com essas fêmeas no verão é mais por sazonalidade e doenças ligadas ao sistema produtor olha a nossa a gente como a gente analisa a doença em um animal que ele é de vida livre a gente só consegue pegar a carcaça muitas vezes para analisar a gente não tem como só em um cativeiro mesmo que eles têm acesso a saber se os animais realmente têm doença e se tiver a gente já pega a carcaça às vezes muito debilitada não tem muito como saber isso ainda é uma área muito difícil para a gente os veterinários podem vir que talvez seja uma área interessante de analisar mas bicho de vida livre é difícil de fazer essa análise entendi a caça às baleias ainda continua na Ásia sim está legalizada no Japão infelizmente nossa preocupante legalizaram ano passado ou esse ano novamente preocupante as fêmeas de cetáceos possuem uma época do ano propícia para a cópula se sim porque isso ocorre é provavelmente que nem o cachorro que entra no cio de seis em seis meses mais ou menos isso mas tem uma época de entrar que eu falei eu estou mais a par de como funciona com deixa eu dar esse exemplo também que é muito eu estou a par de como funciona com o golfinho nariz de garrafa mas eu estive em Noronha com os golfinhos rotadores e eles copulam todos os dias do ano inteiro o tempo todo se você chegar lá tem grupo de cópula é o tempo todo então e tem filhote o tempo todo também então às vezes é de espécie para espécie os casos de encalhe em crescimento atualmente no Brasil pode ser decorrente de um número maior de animais na região pode pode ser influência de maré que chega aqui a gente teve uma ressaca brava esses últimos dias aqui no Rio no último mês que trouxe algumas carcaças para cá a explicação realmente é maré e o crescimento teve muito encalhe de de jubarte e foi uma coisa que eu não falei a jubarte alcançou um número o marco de acho que 17 mil indivíduos de 60 anos para cá eles tinham 400 indivíduos e conseguiram chegar a 17 mil simplesmente pela a proibição da caça delas é proibido caçar a jubarte pelo menos aqui nas águas brasileiras e da Atlântico Sul então elas hoje são 17 mil em baleias pode ocorrer em baleias pode ocorrer a cópula a força é mais difícil porque os golfinhos eles são animais muito gregários e as baleias normalmente elas são animais solitários então uma fêmea com macho é muito difícil o macho conseguir obrigar essa fêmea até porque ela vira o ventre para cima e ele nunca pula mas se forem vários outros machos é muito difícil porque eles não são gregados são animais mais solitários entendi aqui são alguns orgios a palestra foi muito boa de verdade eu falei orgulho eu fiquei assim muito obrigada pela presença muito obrigada mesmo a gente encerra aqui nosso segundo simpósio foi um prazer excelente palestra foi um prazer imenso ter você hoje obrigada a vocês pela oportunidade espero que alguém migre para a minha área não a gente tem a gente tem algumas pessoas na liga que gostam dessa área ai que bom cada vez mais obrigada Lucas agora que eu vi isso gente então uma boa noite terminamos aqui sim beijo prazer beijo tchau obrigada gente a gente encerra aqui a segunda edição do Sirva muito obrigada pela presença muito obrigada pelas inscrições e até o próximo ano com a nossa terceira edição acho que minha maior preocupação é conseguir entrar preparado para o mercado de trabalho na faculdade a gente tem muita parte teórica mas falta a parte de fazer as coisas a parte prática e eu acho que é isso que falta um pouco às vezes na faculdade você ter essa manipulação os cavalos e tal pra você ter um interesse maior na matéria eu nunca tive a oportunidade que o curso da ATP gera pra gente gera pros alunos que sempre fazem o curso aqui a gente tem a rotina de vivência mesmo a cão a gente passa o trato dos animais a gente busca animal no pasto além de ter tanto a teoria quanto a prática já logo em seguida a gente emprega mais de 100 veterinários na nossa equipe e eu acho que hoje o mercado ele está muito ruim muito pobre na questão de pessoas já formadas pessoas que venham pra empresa ou pro mercado de trabalho já com a experiência que necessitam ter a gente vem com essa parceria já desde o começo deles e a grande diferença da ATP é essa parte prática do conhecimento com o cavalo da experiência do campo que acho que isso hoje nas faculdades infelizmente a gente não tem mais isso com o intuito de melhorar e capacitar os médicos veterinários ainda estudantes então a nossa ideia dentro da ATP é conseguir proporcionar uma prática uma vivência diferenciada do que ele consegue hoje nas universidades sempre tendo muitos animais pra ele conseguir executar as funções que ele vai atingir no mercado futuro também temos alguns diferenciais com a nossa estrutura de hospedagem nossa interação com todos esses alunos sempre visando um mercado de trabalho pro futuro um que ele vai atingir um as coisas como ele vai atingir as coisas como ele vai atingir um a gente vai atingir Obrigado.